Amigos, muito boa noite, muito boa noite, tá? E um leve sorriso, assim, porque eu preciso ser educado com vocês, tá certo? Eu jamais vou deixar de ter educação com o meu público. Sou Serra Fogueira, sou administrador aqui do canal Com de Cabeça, meu Instagram pessoal está aí embaixo, tá? Se você quiser fazer contato comigo, botando aí também o meu e-mail pessoal, que é o meu Pix, tá certo? Nós voltamos a ter a monetização do YouTube, tá certo? Muito obrigado. E na última live, acho que foram sete ou oito superchats e mais um Pix, eu peço para vocês continuarem ajudando no canal. Gerson, eu fiz um investimento aqui no computador, meu amigo. 16 de memória RAM, cara. 16 de memória RAM agora. Pô, eu te boto na live com a maior facilidade do mundo. Eu quero saber como é que... Deixa eu ver aqui como é que eu boto. Eu quero botar, eu quero botar junto essa... Veja como não tomar uma aula de decisão errada, essa foto aí, não é não, Gerson? Meu Deus. Uma aula de como não tomar a decisão correta na hora de chutar para o gol, cara. Assim, era só dar o tapa... Acho que esse aí, o Júnior Santos estava chegando. Era só para o cara jogar para o lado, cara. Agora que eu tenho um computador que voa, eu vou botar a foto, vou botar outras coisas, eu vou voar, Gerson. Mas eu queria pedir a permissão de vocês, tá? Tem 29 online. Tem uma coisa que me chateia muito. Hoje, qualquer live aqui do canal, jogo de Botafogo que eu faça, vai dar 3 mil, 5 mil views, 7 mil views. Eu agradeço. Mas tem uma coisa que eu gostaria que fosse entregue mais, tá? Que me chateia muito. Eu vou pedir para vocês recomendarem para os seus amigos, quando vocês puderem. Deixa eu voltar aqui no Google Fotos. Vou pedir para vocês me ajudarem numa coisa, tá? Quando vocês puderem. Que é o seguinte... Não, isso aqui são imagens do Morro da Urca ontem, show da Marina. Bom, esse aqui é o print que eu recebi hoje de um membro do canal, tá? Estou em duas e outras entre os dez. Sigo você desde o ano passado e ganhei várias ligas de cartola pela minha análise. No outro trecho aqui, eu falei quando eu vi que o Arthur Jorge, né? Ia com quatro atacantes para ele, deu um esquema suicida. Eu já botei no Paixão Vinegro, que o Gerson já participou. O meu capitão vai ser o Matheus Pereira. Matheus Pereira acabou que fez três pontos só. Mas eu acho, Gerson, o seguinte, né? Que dá para descobrir com o meu capitão, Matheus Pereira. A gente jogou, depois que o Marlon machuca, o sistema era um 4-1-5, né? Enfim, uma loucura. Eu já sabia o que seria. Eu conheço o Matheus Pereira, tá certo? Na época do West Bromwich. Eu pedia para o camarada jogar na seleção brasileira. Aí ele vai para a Arábia, para ganhar dinheiro, joga para caramba. Não tem um time em torno que o ajude, né? Jogar do Horácio. Ia pegar essa defesa água do Batafogo. Bicho, sou batafoguense, torci, vibrei, etc. Mas, Cartola, se você me acompanha, é Matheus Pereira, mais 10. Mas eu fiz ponto para caramba mesmo, ele fazendo só três pontos. Botei Canobi. Então, se você é cartoleiro, veja as minhas lives. Se você não é cartoleiro, por favor, recomende, tá certo? Porque a gente agradece, tá certo? Essa também é o Marco Antônio, que é outro membro do canal. Eu botei os meus times para os membros do canal, um grupo de WhatsApp, também acompanhando. Já está liderando três ligas, tá certo? As minhas até que eu estou lá em cima. Eu não estou liderando porque o pessoal paga milzinho para disputar, tá certo? Não, desculpa, 200 e mais 100. Então, mas eu estou, sei lá, em 12, 14, 15 ligas diferentes. Todas apostadas, tem liga que vai dar 7 mil final do ano, 5 mil, etc. E eu estou ali na cabeça em todas. Eu peço, por favor, para vocês me ajudarem a entregar essa parte de Cartola FC. Gerson, dê tudo boa noite, cara. E depois a gente lê o chat aqui e eu vou dar minhas impressões do jogo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. O que mais me preocupou nesse jogo de hoje, não é nesse jogo de hoje. Nós perdemos para três times, Júnior Barranquilha, perdemos para o LDU e perdemos hoje para o Cruzeiro. Cara, são três times... Nesse meio tempo, eu vou botar aí as mensagens do... Eu olhei as mensagens depois, gente, é o mais para frente, tá? Quem é membro do canal, que não vai aparecer o selinho, mas a pessoa faz por conta corrente. A gente tem 110 membros agora, eu acho, que pagam em conta corrente. Eu ainda vou criar de novo para fazer por YouTube. Quem é membro, eu vou deixar a mensagem de destaque. Segura aí, Jorge. Então, quer dizer, os três jogos que nós fizemos, esses times, são times fracos, cara. Entendeu? Se você perdesse, pelo menos para um time que você visse uma qualidade técnica, tática, acima... O Júnior, Barranquilha, LDU e hoje o Cruzeiro, eu acho até que o Cruzeiro dos três o mais fraco. Eu acho que hoje foi o jogo que a gente teria mais chance de pontuar. Eu vi o primeiro tempo do Atlético-Goianiense jogando contra o Flamengo. Nós vamos ter muito mais dificuldade aqui no Nilton Santos com o Atlético-Goianiense. Primeiro que esse técnico vai fazer de novo essa maluquice aí de jogar para cima. Ele jogou fora, no Nilton Santos... Posso só dar um paparinho para o Atlético-Goianiense, cara? Na minha live de cartola, eu fiquei assim... Há dois anos, eu ganho... Eu faço 200 pontos a mais do que canal. Tipo, Afinco, Betting Gamer, Glee, Camilo Joga 10, Casos Cartoleiros. Há dois anos, eu faço 200 pontos sempre a mais que esses caras. Ano passado, eu fiz 400 a mais. Do que, por exemplo, Casos Cartoleiros e o Camilo, que parou de jogar cartola. E os outros foram dos 300. Cara, todo mundo recomendando o Pedro de capitão, que valia 15 e tinha que fazer 9 para começar a valorizar. Você não joga cartola, mas você... Você iria de Pedro, cara, para enfrentar o Atlético-Goianiense, depois do que você viu o Atlético-Goianiense hoje? Eu não botei Pedro em um dos meus times, avisei que era uma porcaria. Ele fez um gol de pênalti no final, porque assim... Sabe se lá porque o Flamengo sempre tem gol de pênalti, né? Mas, cara, eu falei a semana toda. O Atlético-Goianiense é time de Jair Ventura. Vai jogar duas linhas de quatro, vai se defender, não vai ter espaço. E o Flamengo, graças ao... E o Flavar, mais uma vez, conseguiu dar vitória para o Flamengo. Segue aí, amigo. É, e o Atlético-Goianiense, ele vai fazer um jogo muito mais perigoso para nós do que esses outros três times que fizeram, entendeu? Porque o Antônio Jorge vai querer jogar para cima, porque ele jogou lá na altitude. Um time com quatro atacantes, então ele não vai mudar. É, eu só não vi muitos jogadores de transição ao Atlético-Goianiense, cara. A gente vai ter dificuldade em furar, isso é óbvio. É, então, quer dizer, é o tipo da situação que hoje nós éramos para ter pontuado, hoje, tá? Um jogo que não tinha sido tão difícil da gente fazer ponto. Um jogo que ficou a nossa feição, fizemos um a zero, né? Um jogo que hoje se joga com o Fábio Matias, mais uma vez, tá? Tanto é LDU quanto é hoje. Como hoje contra o Cruzeiro. Se o Fábio Matias tá, com certeza ele ia fazer um joguinho ali fechado e tal, trocando ali e a gente saindo com os pontas ali nas extremas, né? Então ele me sai novamente com três pontas. Luiz Henrique, Júnior Santos e Jefinho. Aí você, no segundo tempo, já que você quer jogar pelo menos com três pontas, joga com o Savarino no primeiro tempo, né? E deixa ou o Jefinho ou o Luiz Henrique, que tem uma velocidade maior, um desequilíbrio maior, para o segundo tempo, entendeu? Aí não, ele entra de novo com os três pontas, entendeu? E joga, na minha opinião, tá? No meu modo de ver, uma das poucas partidas que nós teríamos condições de realmente ganhar fora, tá? Que era esse jogo contra o Cruzeiro. E esse técnico, com esse esquema que ele chegou, mudou tudo e acha que vai jogar sim para positivo, porque o Testor quer. Vocês viram o Basto hoje, né? O Basto dando o pique lá no meio de campo. Eu vi o Basto, no primeiro tempo, saindo para marcar lá em cima. Aí chegou no segundo tempo. Além dele deixar um buraco lá atrás, várias vezes, aí sentiu o cãibra. Ele sente cãibra e a gente toma o gol ali no lugar dele. Porque quando ele está fora, o Alexandre Barbosa ainda não entrou, a gente toma o segundo gol, entendeu? E aí entra esse zagueiro, foi para mim, esse cara está totalmente despreparado psicologicamente e põe tudo a perder. Então, quer dizer, é um pouco cansativo, porque é uma coisa que a gente poderia evitar. Quando é uma coisa que aconteceu, o jogo estava um a um, uma bola inusitada, aconteceu. Mas não, é uma coisa que nós aqui... O servo não é profissional do futebol. Eu não sou profissional do futebol. A maioria das pessoas não é profissional do futebol. E as pessoas estão enxergando uma coisa. Por que que lá dentro é diferente, cara? Aí não tem diretor de futebol, a gente começa o campeonato sem diretor de futebol. Eu digo para você, Gerson, que tem gente que enxerga, mas o Texas não vai ver alguém, cara. É o que eu te falei. O cara foi... Na live passada, né? O cara foi contratado para jogar com uma forma propositiva. O cara jogou com linha alta contra o Real Madrid, dois jogos na Champions esse ano, na fase de grupos. Aí, porra, a todo... O YouTube falou, cara, lá na altitude você vai ter que jogar assim, acessado. Por jogar com linha baixa com a Aurora na altitude, é que o Tiago Lundes, depois de tudo, perdeu o emprego. Ou seja, ele perdeu o emprego quando ele estava certo. Aí, lá dentro falam que você tem que jogar de uma forma X. O dono, o cara que pagou 3 milhões de euros para você, fala que quer jogar assim. Para fazer o quê, cara? Para mim, eu afirmo para você que isso que a gente está falando aqui, o pessoal está falando no chat, tá? Pedro, Gé, Delson, muito obrigado. Killer D. Putz, muito obrigado por esse carinho de sempre com vocês, tá? Mas eu vou tentar, a partir de hoje, gente, já da última live, fazer uma coisa mais dinâmica, tá certo? No sentido de privilegiar todas as mensagens que eu estou botando aí são de membros do canal, tá certo? O Hélio, eu estou botando aí o Boa Noite Serve. E a mensagem que eu tinha colocado antes, ele agradecendo, que já é líder das ligas dele, em função das minhas dicas. Pô, se você joga cartola, acompanha a live. Se você não joga, recomenda. Mas o ponto é o seguinte, cara. Não tem solução a curto prazo, Gerson. Eu te afirmo que lá dentro é avisado tudo o que está acontecendo, o zagueiro lento e tal. Então, a entrada do Bastos hoje, pra mim, é muito um sinal claro que o cara não é burro, enfim. Esse cara é um bom técnico e ele percebeu que não dá pra jogar com o Barbosa. Botou um zagueiro mais rápido no esquema dele. Mas, bicho, eu acho que... Eu cortei tua fala completamente, irmão. Mas, assim, o meu ponto é... Isso aí, no meu entender, só vai acontecer lá na frente. Em algum momento, a gente vai trocar as peças. Pra mim, o nosso time, ele se qualificou em relação ao ano passado. A do meio pra frente melhorou pra caramba. Hoje, a gente tem como fazer jogo construído. Mas, bicho, os quatro entram por dentro e você dá amplitude com as pontas. Cara, era uma água. Era uma água. Uma água. Nas laterais, você entra como quer. O Luiz Henrique tá com a cabeça já na ponte europeia que prometeram pra ele. Ele tá se lixando do Botafogo. A verdade é essa. Isso é nítido, cara. Isso é nítido. Que o cara não tem motivação nenhuma. O Jefinho não marca ninguém. Nas laterais, ficava uma água. No meio, com o Tietchan também não marca ninguém. Cara, é uma água. Esse time, Gerson, na boa, ele dá pra disputar tipo de campeão brasileiro. Com um time muito inferior. A gente fez aquele primeiro turno do ano passado. Recua a casinha. Até com esses zagueiros, cara. Duas linhas de quatro, protege. Irmão, a gente não tem laterais com esse esquema que ele quer, cara. Porque nesse esquema que ele quer, os quatro atacantes jogam por dentro. Porra, você precisa ter dois Junior Santos de laterais. Enfim, te cortei completamente. Mas, cara, eu não vou falar assim, nossa, a gente vai ser rebaixado e tal. Tô preocupado. A gente tem elenco. A gente vai acertar em algum momento. Depois de um ano, o Caixa acertou e todo mundo no chat aí fora a Caixa, fora a Caixa, fora a Caixa. O meu ponto é, cara, em 2024, foi pro saco. Ser rebaixado, nem penso, irmão, nem penso. Mas, cara, vai demorar muito até esse cara não vai se adaptar. Ele foi contratado pra fazer outra coisa. Ele não vai recuar as linhas. Até a gente, talvez, contratar esse péssimo modelo dele, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Cara, segue aí, irmão. Eu te cortei completamente. Desculpa. A água que vai passar é a Libertadores foi pras cucuias. Nós não vamos ter esse ponto, entendeu? Ah, desculpa. Eu vou te dar o último corte, prometo. Isso eu não falei na última live. E é porque eu não sabia da entrevista do treinador. Depois eu vi que o treinador falou em vaga na sul-americana na entrevista. Ou seja, o cara entrou no clube e já tá impregnado com o DNA da derrota. Segue, irmão. Ah, o que que acontece? Uma coisa que a gente tem que entender e, assim, a culpa vai cair no que a gente está olhando. Então, agora, quem vai ser escorraçado? Vai ser o Halter, vai ser o Alexandre Barbosa, vai ser o Hugo, vai ser o Barçal. Porque eles estão em campo. Eles estão em campo. Mas a gente tem que lembrar que isso daí foi montado pelo Mazzucco, pelo Alexandre Brito, Thiago Nunes e o Tester. Então, você chega no final de abril, praticamente no meio de abril, quer dizer, quarto mês do ano, quase no meio do ano, você não tem um diretor de futebol. Você tem um técnico de outro continente que nunca jogou no futebol, nem sul-americano, não é brasileiro, não. Nem sul-americano. O cara não tem a menor noção do que é um Flamengo, o que é um campeonato brasileiro, o que é Fluminense. O cara não sabe nem o que é Botafogo. O cara chegou aí e desceu de paraquedas. E aí tinha um trabalho aqui feito pelo Interino, que era o Fábio Matias. Ele simplesmente pegou esse trabalho, orientado ou mandado pelo dono, que o dono falou que não gosta de jogar da maneira X ou Y, que gosta de jogar para o positivo. E ele jogou. O Tester reclamou da zaga. Ele barrou o Alexandre Barbosa, que realmente é muito fraco, é maluco. Entendeu? Agora, você pode botar, escolhe o zagueiro melhor que tem no Campeonato Brasileiro aí. Se você botar a dupla de zaga melhor que tem no Campeonato Brasileiro com esse time que está aí, você vai enterrar os zagueiros, cara. Porque vai explodir tudo na defesa. Não tem como você botar, você bota a melhor zaga que você imaginar aí. Vocês colocam lá no Botafogo. Não vai adiantar. O esquema tático do Botafogo, feito pelo Antônio Jorge, a gente não tem as peças, não é só da zaga, da defesa. A gente não tem o meio, cara. O Marlon Freitas, a gente fala que o Marlon Freitas marca mais ou menos, mais ou menos. Marca mais que o Tietê. Ele rende melhor num time compactado, vídeo primeiro turno do ano passado. O único marcador que a gente tem para jogar no meio de campo é o Danilo, que hoje entrou no segundo tempo, fez aquele gol, tirou a camisa, acho que ele estava bravo, entendeu? Porque tinha sido barrado. Então o Danilo é um marcador. Então você tem um time todo descompassado, que ele começa com três pontas, um jogo lá na altitude, que assim, cara, é uma coisa assim, chega a ser até, como é que eu vou te falar, no Enem é uma coisa desleixada, que você vê o cara fazer, é como se o clube tivesse assim, cara, entra aí, faz o que você quiser. Porque não tem diretor de futebol, o Testar está lá nos Estados Unidos, entendeu? Essa maluquice, não adianta dizer que não tem repercussão, porque tem, ele está sendo interpelado judicialmente, criminalmente, um monte de problema que vai acontecer, o cara está com a cabeça em um monte de lugar e o clube está lá sem diretor de futebol, com o cara que chegou de Portugal, que acha que vai fazer isso aí no Campeonato Brasileiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, o Botafogo, ele não tem chance de rebaixamento por causa do plantel que ele tem, só que em algum momento, em algum momento agora nessa escalada vai ter que acontecer duas coisas, ou se traz jogadores para jogar do jeito que o técnico quer, ou o técnico muda a maneira dele de jogar. Porque se ele ficar jogando com esses jogadores que tem hoje, nesse esquema que ele vai jogar, nós vamos perder praticamente 80% ou 90% dos jogos que nós vamos fazer. Aí vai preocupar, porque eu não sei qual rodada vai ser, depois eu vou dar uma olhada aqui para tentar ver qual é a rodada que vai ter quarta e domingo quando para. Se eu não me engano, é décimo ou décimo a primeira rodada do Brasileiro. É muito jogo, cara. Quando você vai chegar à janela do meio do ano, vai parar um mês para você arrumar um time, já vai ter um terço do campeonato andado. É muito jogo. E aí já foi Libertadores e já foi a primeira fase da Copa do Brasil. Então, assim, se continuar perdendo, o time já vem de três derrotas. Vai jogar aqui em casa contra Atlético, Goianiense e Juventude. Você já sabe qual é a dificuldade. O que o técnico Jair Ventura vai fazer quarta-feira contra o Botafogo? O que ele mais sabe fazer. Ele vai ficar quietinho, com as linhas baixas e vai sair no contra-ataque. E nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos tomar gol. A gente vai tomar gol. Então, quer dizer, o Botafogo hoje não passa em branco. Então, nós temos dois jogos em casa. Atlético, Goianiense e Juventude. Eu tenho para mim que nós largamos esse campeonato brasileiro com os três adversários mais fracos do campeonato. Cruzeiro, Atlético, Goianiense e Juventude, né? Que é o terceiro jogo, se eu não me engano. E aí em casa também. Para mim, são os três times mais fracos. O Vasco tem mais força, porque o Vasco e o São Januário têm a torcida. Pessoal, deixa o like. Quer dizer, não vai ser tão fraco assim dessa maneira. Então, é preocupante, quando às vezes eu já sei, já tem gente falando no site, rebaixamento, não sei o quê. Eu não acredito. Não, esquece. E talvez o Servo também não, porque em algum momento a gente sabe que o técnico vai ter que mexer em alguma coisa, vai chegar jogador, alguma coisa vai acontecer. Agora, se não chega jogador... Bom, de uma certa forma, Gerson, você, o Patrício, aí está deixando um superchat de dois reais. Muito obrigado, Patrício. Qual a perspectiva completa para o Boata? Você está respondendo aí, perfeito? É, porque na minha perspectiva é o seguinte, vai acontecer uma mudança. Qual? Vão chegar jogadores. Já tem dois para chegar no meio do ano, só que eu não sei em qual rodada vai ser isso. Vai chegar o Alain e o Igor Jesus, que está jogando muito bem. Ok. Vão ter que chegar mais jogadores. A gente não tem jogadores para fazer esse esquema que o Antônio Jorge quer fazer. Mas quando que nós vamos treinar, Sérgio? Tá bom, chegou o jogador, mas quando que nós vamos treinar? Quando que ele vai se preparar? Não, perfeito. Perfeito. E como? Então, quer dizer, é um jogo atrás do jogo. Então, eu acho, em algum momento, a própria pressão da torcida, como aconteceu com o Castro, pressão da mídia, vai fazer com que ele dê uma linhada nesse tipo de situação que ele está fazendo. Porque ele tem jogadores hoje, hoje, como o Sérgio falou, se você faz duas linhazinhas de quatro, você tem o Luiz Henrique, você tem o Jefinho, você tem o Savarino, para entrar no segundo tempo, você consegue fazer bastante pontos jogando dessa maneira. agora, se ele ficar e casquitar isso na cabeça, de vou jogar com quatro atacantes e dane-se o mundo, aí nós vamos ter problema mesmo. Entendeu? Aí vai ser essa queda de braço que não sei quanto tempo o Testa vai segurar, porque ele já entra contra o Atlético-Guaniense, Sérgio, você sabe que a gente é careca de engenhão, ele não entra tranquilo já. A gente já entra o jogo contra o Atlético-Guaniense quarta-feira meio que pressionado. A gente vem de três derrotas. Três derrotas. Então, quer dizer, começa o jogo, o lateral direito do Uruguai machucou. O Marçal, mais uma vez, saiu no intervalo. O Rafael não joga mais. Entendeu? E o time começa a jogar quarta e domingo. Tem jogadores que não aguentam. O Matheus Ponte fez até uma partida razoável, razoável hoje. Da defesa, para mim, foi o menos pior. E o Gatito também. Mas são coisas que a pressão fica muito forte, cara, no time. Entendeu? Então, quer dizer, com a pressão pesada, qualquer time sente. E é aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Um esquema tático, um bom esquema tático, privilegia a habilidade técnica de cada jogador. Mas um mau esquema, ele prejudica as habilidades e qualidade técnicas do jogador, cara. Então, quer dizer, aquele jogador que é mais ou menos começa a jogar mal. Entendeu? Então, rapaz, a gente tem que chegar... Eu acho que tem que ter alguma coisa. Está faltando o diretor de futebol, como a gente tem falado aqui. O cara que entende futebol no Botafogo, que tenha uma voz disso. Não é o momento ainda, o Otônio Jorge, de você fazer isso que você quer. Vamos esperar um pouco. Chegar no meio do ano. Espera a janela do meio do ano. Os reforços chegarem. Aí a gente dá uma mexida. Porque campeonato brasileiro não é brincadeira. Não dá para você ficar lá embaixo para depois você fazer um campeonato de recuperação. É muito difícil, cara. Então, assim, preocupa. Eu não tenho medo do rebaixamento. Eu tenho certeza que uma hora vai acontecer. Agora, que a gente precisa chegar a um acordo, a um denominador, ou chegam as peças, ou o técnico muda o esquema. Eu acho que mesmo que chegue as peças, volto a falar, nós não temos tempo para treinar isso. não dá tempo para treinar um jogo desse. É muito mais difícil você fazer um esquema que o Otônio Jorge quer do que você fazer um esquema meio Jair Ventura, duas linhas de quatro. Lá na frente foi o que o Castro fez no ano passado. Então, assim, vamos aguardar, entendeu? Vem dois jogos em casa e a gente precisa pontuar urgentemente, tá? Porque na hora que a gente pegar os times mais fortes, se a gente pega hoje, em vez do Cruzeiro, a gente começa jogando com qualquer outro time, um Atlético Mineiro, é quatro. É de quatro para cinco com esse esquema que esse cara está jogando. Então, o Cruzeiro é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Ok? Dá uma lida ali na... Sim. Não, sim. Eu quero fazer, gente, assim, eu vou aqui, rapaz, teve mensagem da Renatinha, né? Renata Costa, precisa de zagueiro, precisa. Se tem posição que a gente precisa, é zagueiro. Acho que a gente precisa de zagueiro, acho que a gente precisa de goleiro, enfim. Eu quero agradecer todo mundo que está no chat, gente, mas eu vou tentar fazer cada vez mais uma coisa mais dinâmica aqui, tá certo? Por exemplo, o Patrício tem um novo... Por exemplo, o André Santos já é membro do canal, tá? Mas está deixando o superchat aí, está ajudando a gente. Mas eu... Deixa eu dar uma passada rápida aqui pra não... O Rafael Linhares, que é membro, né? Rafael, eu gostei muito de algumas mensagens suas, eu quero comentar, tá? Mas vamos lá. Deixa eu agradecer todo mundo aqui. E tem gente que, pô, está aí tudo quanto é live. Pedro G.E., enfim. Vamos lá. Patrício, Mário Dias, Jorge Luiz, que é membro, já botei várias mensagens dele aqui. O Elon sempre presente, muito obrigado pelo carinho. Caramba. Vamos lá. Felipe Alves já foi membro do canal, o Rogério botei em destaque, é membro do canal, a minha mãezinha botei em destaque, é membro do canal, o Summers sempre na área, quem defende o Hugo tem que sofrer todo jogo mesmo. Cara, pra mim, é Summers, essa aí até merece, né? Eu quero dar um alô aqui pra galera, mas essa eu te respondo, cara. Nós não temos laterais pro esquema que ele quer fazer. Eu quero que vocês puxem o jogo pela cabeça. O comentário que o Rafael Elias falou, que a gente acaba defendendo com seis, os quatro da frente não voltam a marcar, é mais ou menos isso. E quando entra o Marlon fica pior. Desculpa, quando entra o Tietchan fica pior. Na prática, a gente ficou um 4-1-5. Então, como sempre acontece, o Gregor ele fica sozinho aí na marcação, o Tietchan não marca ninguém, eu penso que todo mundo que passa aqui nessa live começa a entender isso, e é isso, o resto não volta, não volta. você tem uma água, né? Você entra como quer. Se você quiser entrar belando por dentro, você entra. Se você quer ir pelas pontas, já que o Jeffinho recompõe, e o Luiz Henrique só pensa quando que eu vou pro Lyon, quando que eu vou pro Crystal Palace, é uma água. É uma água. Eu entendo que nesse esquema, soltando um pouco mais, nesse esquema, que na verdade esquece, ah, porque o Luiz Henrique é ponta, porque o Jefinho é ponta, porque o Júnior Souto é ponta, no esquema dele, todo mundo joga por dentro. Todo mundo ali tá embolado. E você não vai ter muita troca de posição. Ok? Então, amplitude é dado pelos pontas. Agora, eu quero que vocês me digam assim, Summers, qual é o lateral que a gente tem? A gente precisa ter um lateral, tipo o Juminho Capixaba, no Redo do Bragantino. Vai lá no Redo do Bragantino, pra mim, gente, do meio pra frente, a gente tem time pra cacete, a gente tem um time melhor do que no passado. Se eu jogar com duas linhas de quatro, baixo, no contra-ataque, esse time é muito melhor que o do ano passado. Mas não é pouco não, é muito. Eu acho que na parte defensiva, ele até piorou, a gente piorou no goleiro, a gente piorou na zaga, mas se eu jogo protegidinho, é o que eu sempre falo aqui, Pedro Castro não roubava uma bola com sua musca. Na hora que o Anderson chega e recuou as bolas com duas linhas de quatro, ele passou a roubar a bola pra cacete. Arrascaeta, Hérvito Ribeiro, jogando com linhas compactas, assim, com o JJ, roubava uma bola pra cacete. Se você joga espaçado, esses caras vão roubar, não, o Flamengo seria água, como o Flamengo virou água depois. Por quê? Porque ele não jogava mais compactado. O meu ponto aqui, cara, é que dos quatro laterais, o único que eu posso salvar, sim, é o Hugo. Mas, bicho, pra fazer o que ele quer, a gente tem que ter um juninho caprichado, a gente vai ter um... A gente vai ter que ter um lateral box-to-box, digamos assim, tá? Inventando termos pra galera poder entender melhor. Você vai ter que ter uma força física desgraçada desses laterais que eles que dão amplitude, né? Lógico, eu entendo que com o passar do tempo, se você ver alguns jogos do Braga, contra o Real Madrid, por exemplo, você vai ter um balé, uma variação tática lá na frente, a cada momento alguém é que vai recompor os lados, tá? Mas, assim, eu quero reforçar o que o Gerson falou aqui, porque as pessoas, elas ficam metendo o pau na defesa e tem que meter nas falas individuais, e os caras são expostos. Gente, lembra do time do Castro? Os nossos adversários só jogavam bola na área. Lembra daquela vitória do 3x2 no Flamengo? O Flamengo era só bola na área. A gente sofreu lá com o Palmeiras, só bola na área. Bragantino, só bola na área. Grêmio, só bola na área. Os adversários não conseguiam nem chegar na linha de fundo com facilidade e nem tabelar por dentro. Então, assim, opa, tem outro superchat aqui. Esse é o meu ponto, Samuels. Eu vou depois dar um carinho aqui para esse superchat do André Santos, que além de ser membro do canal, tá certo? Ainda está contribuindo no superchat. Obrigado. E eu quero agradecer aqui a Ledo Samuels, o Pedro G.E., o Alexandre, membro do canal, eu já botei as mensagens aqui. Jorge Luiz, já botei. Felipe Alves, obrigado. Túlio Abreu, eu já botei. O Túlio tem me ajudado muito, gente, no sentido de me dar macetes sobre como desenvolver o canal e deu tudo certo. Recuperei a monetização, galera, graças às dicas do Túlio Abreu, tá? Muito obrigado, Túlio Abreu. Aliás, esse nickname é maravilhoso, Túlio Abreu. Então, mensagem do Edelson, do Pedro, de novo, do Gilmar, o Hélio já botei em destaque, o Boa Noite Serve, botei a mensagem que ele mandou, agradecendo, que é líder de três ligas já de cartola, graças às minhas dicas, tá certo? O time que eu boto lá no Membros, que ele herdei, já foi membro aqui, Felipe Alves, Renatinho, eu respondi sobre os zagueiros, Dan Rezende, Mário Dias, Rafael, já botei as mensagens dele aqui, eu não concordo com você dizer que não é cedo para afirmar que o Arthur Jorge vai fracassar, cara, eu acho que a longo prazo, se você desse cinco anos para o Marcos Paquetá, irmão, ele ia dar um jeito, um ano de Castro comprova que com longo prazo você vai dar jeito para todo mundo, tá certo? Mensagem do Ciro, Botafogo, com essa defesa, é maldade com o torcedor, concordo, Ciro? Júnior RB, se o Botafogo falhou nos três gols, falhou, Patrício já deu um superchat, muito obrigado, Pedro, Felipe Alves, Clemar Lopes, Série B, vamos nós? Não, de forma nenhuma, cara, somos qualificados e a continuação do trabalho vai dar uma consistência, hoje você vê um bando em campo, ah, o time é um bando em campo, jogando quarta e domingo, quarta e domingo, vai ser, Wendel, primeiro gol dele, 50% na conta do Jefinho, Wendel, a gente tem 85 pessoas online aqui, cara, vamos, eu diria que a gente pode falar que de uma certa forma a gente pode até botar essa, essa conta aí para o Jefinho, cara, eu agora, gente, estou com um supercomputador 16 de memória RAM, isso aqui vai ser uma outra live, isso aqui vai ser uma outra live, tá, é outra live que a gente vai passar, tem a de cartola que eu fiz sexta-feira, nossa, que show, que felicidade de fazer uma live com um computador que funciona, gente, nossa senhora, olha isso aqui, meus amigos, olha isso aqui, isso aqui é uma aula, tá certo, do que vocês estão vendo na tela, de como, qual a decisão errada que eu tenho que tomar, eu acho que um jogador sub-11 vai tomar tanto esporro para não passar a bola aí para o Júnior Santos, que ele já no sub-13 ele não vai cometer esse, esse pecado, que, que é isso, gente, então, acho que o Jefinho, o Wendel, a gente pode botar, talvez, não só o gol tomado, a gente pode ter botado até a vitória, aí, essa foto, essa foto, deixa eu botar de novo, essa foto é um absurdo, meus amigos, essa foto é um absurdo, como tomar uma decisão errada, pelo amor de Deus, sabe por que que ele toma essa decisão? O Jefinho joga de cabeça baixa, tá, o Jefinho joga de cabeça baixa, ele é driblador, tá, é, é um dos maiores defeitos do jogador de futebol, jogador de futebol não pode jogar de cabeça baixa, então, quando ele, quando ele, e lógico, o atacante quer fazer gol, ok, beleza, mas ele ali, ele não viu o Júnior Santos, pode ter certeza disso que eu estou te falando, ele dribla, vê o gol e já chuta, entendeu, e chuta mal, conclui mal, mas assim, o Jefinho, o Jefinho, ele é um jogador que ele precisa ser melhor trabalhado, ele ainda não tem a recomposição, não dá para o Antônio Jorge começar jogando com ele, sabe o que aconteceu? No início do segundo tempo, ele sentiu e saiu, é um jogador que ele perdeu, ele colocou o cara primeiro, 45 minutos, ele não faz o que ele quer para que ele faça, entendeu, eu não sei quem botou aqui no chat, ele botou, o Antônio Jorge, ele entra com um jogo que parece que nós, começa o jogo, parece que nós falta 10 minutos para acabar o jogo e nós estamos perdendo de 1 a 0, é um jogo maluco, é um jogo, começa o jogo, é um jogo louco, é aquele jogo quando você está perdendo, aí você bota 4 atacantes para tentar um empate, que é uma coisa que não tem necessidade, cara, é uma coisa que o futebol, ele é hoje muito físico, cara, você bota o Jefinho, 4 atacantes, e o Luiz Henrique de um lado, e o Júnior Santos, ele sabe que eles vão ter que voltar para marcar o tempo todo, e o meio de campo também, então, quer dizer, eu volto a falar, o técnico não é burro, não sei quem ouviu, o técnico, que a gente está subestimando o técnico, não estamos não, é pior ainda, porque ele tem capacidade para ver, sabe o que acontece? é uma coisa chamada, sabe o que? Ego. Não, e também, Gerson, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu fui contratado para jogar assim, eu fui contratado para fazer que nem o Braga, é Portimonense, grau de 5x3, jogar de peito aberto contra o Real Madrid, eu fui contratado por causa disso, como, como, o, acho que foi o, o Jorge, botou aí no chat, né, o, o, como o Sérvio fala, ele quer jogar aqui no Manchester City, quer investir que nem o Everton, ou como alguém botou outro dia, ele quer jogar com o Barcelona e quer investir como o Las Palmas, é isso, é isso. Porque o cara, para jogar da maneira que ele está entrando, ele tem que estar respaldado por alguém, amigo, porque ele não é maluco, sim, ele não é louco, o cara sabe, ele entende futebol, ele é formado em todos os níveis de qualificação, ele sabe, eles têm informações do outro time, ele tem tudo, então o cara, para jogar dessa maneira, ele tem que estar respaldado pelo Testo. É isso. E o amadorismo, o Botafogo saiu do amadorismo, mas o amadorismo não saiu do Botafogo. Nós temos um dono que não entende futebol e quer que você faça um omelete sem ovos. Eu quero um omelete, mas o doutor John, ou o Mr. John, we haven't eggs, fuck you. E ele vai numa linha, Sérgio, ele vai numa linha que eu já entendi, que eu não gosto, que é essa linha que no Brasil é aquela coisa antiga da gente falar que o europeu, o americano tem daquele colonialismo. Então ele acha que no Brasil que tudo aqui está errado, que ele vai conseguir consertar tudo, ele vai conseguir consertar a arbitragem, a liga, o jeito de jogar, ele vai conseguir, tipo assim, tudo que é feito aqui é errado. E não é assim, cara. Ele até agora, desde que ele chegou, nós não temos conseguido fazer um planejamento decente. Ele tem errado. Ele errou com o Castro, o Castro foi embora. Depois ele botou o Laje e não bancou o Laje, errou de novo. Cadê o diretor de futebol? Errou, porque o Mazuca é fraco. Então, quer dizer, a pessoa, igual ele, tem que entender que ele chegou num país, uma liga diferente, costume diferente, tem toda uma situação que já existe há anos, há séculos no país, que ele não vai conseguir ser ele o cara que vai mudar tudo. E outra coisa, ele não vai conseguir jogar com quatro atacantes, linha alta, com esse time. Se ele ficar fazendo isso, aí vai dar ruim. O cara do, o menino do Fogão Net posicionou aqui, viu, Sérgio? Depois que eles estão brincando aqui, que eles estão querendo roubar a nossa audiência. O Fogão Net está aí. O Cadu, Cadu Sarjaneto, um beijo, meu irmão. Um beijo. Cadu, Cadu, eu amo o Cadu, cara, mas a gente assistia jogo coluna do CE, a gente assistia jogo no Newton, no ano passado, direto, um camarote do Fábio Pena, que você conhece, você foi no camarote do Fábio Pena comigo, inclusive, né? E aí, quando acabava, cara, eu tinha live, que ele chegou uma hora depois, né? Pô, jogo com o Cap, Copa do Brasil, 40 mil, aí, pô, o carro já fica direto ali na leste, assim, em cima do camarote, é sair batido. Aí, o Cadu, não, não, que eu preciso, dá só uns cinco minutinhos, que eu preciso subir a matéria aqui do jogo, ele queria subir no estádio, entendeu? Com aquela internet maravilhosa, com o estado de 40 mil, tá certo? Aí, quando ele chegava no assinamento, putz, eu levava uma hora pra sair, mas ele é meu amigo, entendeu? Nunca neguei carona pra ele. Nunca neguei carona pro Cadu. Mas deixa eu só dar uma, pedir desculpas públicas aqui, que é pro Sérgio Leal, botei até mensagem ainda agora, tá? Ele é membro do canal. Hoje ele mandou uma mensagem, que eu interpretei mal, aí, pô, eu fui uma diva, enfim, tô pedindo desculpas públicas pra você aqui, irmão. Boa noite, defesa, deixa a desejar, ainda tem um gatito com o bracinho do jacaré, eu realmente interpretei mal o que você falou, que ele falou alguma coisa, que meu time do Cartola, tava diferente, era estranho, sei lá, alguma coisa assim, putz, se tem, pra mim, o estranho é o time dos outros, entendeu? Quem vai de Pedro, jogando contra Jair Ventura, tendo que fazer oito pontos, pra começar a valorizar, o meu cara que era capitão era o Matheus Pereira, justamente, vocês viram hoje, por quê? Matheus foi o nome do jogo, imagina, Gersão, o Matheus Pereira com um time pra ele jogar, imagina, jogadorasso, acompanho desde a época de West Bromwich, mas deixa eu dar uma passada aqui no chat, FAPG67, Adriano Barreto, Ciro Assiore, Fábio S. Pereira, eu acho que não vai acertar, é longo prazo, irmão, Pedro G.E., Adriano Barreto, Roberto Silva, se eu por alguém, vocês peçam desculpas, o Birassi, o Patrícia, eu botei várias mensagens aí, lógico, ele botou um super chato, os que fez super chato, Fábio Nascimento, contratação do Pabllo, foi uma coisa inacreditável, Edilson na área, chat ativo, Fernando César Martins, Mede BR1, Botafogo conseguiu perder para o Cruzeiro, está rindo aqui, Walter Júnior, respeito a vocês, mas eu acho que a crítica está sendo muito pesada, como se o Trinador fosse um Zé Ninguém, eu acho que a gente não está fazendo, cara, Walter, eu estou, eu estou passando aqui por várias mensagens, de repente você para aqui para ler, eu quero deixar isso aqui mais dinâmico, entendeu, do que ficar aqui às vezes, duas horas seguidas só lendo mensagem, enfim, e também incentivar a galera a fazer pix, a fazer super chat, está certo, eu vou ler, vou acabar de ler aqui, e vou dar um destaque aqui para os dois super chats que tem, um do Túlio Abreu, de 10 reais, e o outro do André, de 5, o Paulo tem rug sempre aqui, o Hugo e o Walter não dá, eu já respondi isso aqui, cara, assim, é o esquema, cara, a gente não tinha problemas com os zagueiros, quando a gente jogou no primeiro turno do ano passado, é esquema, os caras jogam desprotegidos, eu vou de novo, pensa no jogo do Palmeiras, primeiro turno, pensa no jogo do Flamengo, primeiro turno, pensa no jogo do Grêmio, primeiro turno, pensa no jogo do Bragantino, primeiro turno, o time ficava lá atrás, você não conseguia entrar nas duas linhas do Botafogo, não conseguia, era só o chuveirinho na área, que o Adrielson e o Cuesta tiravam, cara, assim, a gente precisa de um esquema, porque, sabe o que acontece? Esse filme eu já vi, o Segoval, ninguém gostou aqui, mas jogava no time do Sul pra caramba, tanto na zaga esquerda, como de lateral esquerda, aí aqui não presta, foi pro Mulambique, joga bola, onde está o problema? quer dizer, o cara roda em tudo que é lugar, não roda no Botafogo, aí o problema é do cara não, o problema é nosso, né, enfim, Carlos Manhã, em ser presente na área, várias mensagens do Patrício, obrigado pelo carinho, Patrício, Vitor Lacerda, eu vou ler isso aqui, gente, Vitor Lacerda, opa, tudo bem, sou cruzeirense, apareceu essa live, sei que teve problemas no Botafogo, mas foi pelo, foi um jogo bom de assistir, abraço, show de bola, Vitor, José Roberto Macarini, Pedro, Paulo, o do Túlio Abreu, eu já vou botar já já aqui o, o Superchat e o do André antes, gente, é muita mensagem, até, até pra ler aqui, é o Dúmer, Carlos Vonder, meu amigo CE, se você quiser continuar com quatro atacantes dentro de fora de casa, e não arrumar essas águas, vai dar N, boa live, estamos ao vivo lá também, pois é, mas agora eu consigo entrar rapidinho aqui, o Patrício brincando com o Fogão Net, pô cara, esse aí que tá aí, é o Carlos Eduardo Sageneto, eu sempre me rolo o seu nome do, do Cadu, cara, Sageneto, Sageneto, acho que é Sageneto, enfim, é a coluna do CE, é o dono do site, tá, amigaço, Hugo, Matheus Ponte, Grego e Barbosa, que foi se jogando, vamos cair, o, o, é, o, o, meu amigo Cadu deixando aqui um abraço, Sérgio Almeida, sou Botafogo, chama, sou Botafogo, esse técnico de São Paulo português, se orar, é membro do canal, membro, a gente deixa mensagem de destaque, não dá pra ocupar o técnico, porque ele tá jogando como o chefe pediu, exatamente isso, a gente cansa de falar aqui, FAPG67, Cosme, enfim, Alceni Reginaldo Machado, sempre presente aqui, Walter Jun, também sempre presente, Sérgio Justino, Dionísio, minha amiga Guizinha, que me ajuda muito com, o Cartola, tem outro superchat que a gente já vai ler, Arthur Silveira, de Marmiguel, gente, eu vou dar uma parada aqui, só pra responder o superchat que não for, esse do Patrins a gente já tinha colocado, tá na área, como é bom ter computador agora, ô, 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 Gerson, eu quero que você responda essa aí, eu respondo tudo e abriu, eu peço planejamento pra temporada, estamos sem lateral direito, sem zagueiro, sem meio, sem uma opção, tiqueio. André Santos gabaritou, esse aí é o grande problema, é o planejamento, o planejamento, a gente não pode, quando a gente fala em planejamento, a gente vai culpar sempre o Mazúco, o Thiago Nunes, mas assim, eles já saíram, e o planejamento pra mim foi errado, na virada do Thiago Nunes, com dois anos de contrato, isso foi inacreditável, os caras fecharam um contrato com o Thiago Nunes, de dois anos, e aí aquele trabalho pífio, porque ele conseguiu fazer uma performance, ano passado, pior que a do Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio ganhou dois jogos, o Thiago Nunes não ganhou nenhum, na verdade, cara, a performance do Laje, 42% teria nos dado o título. Agora, entre a performance do Thiago Nunes e a do Lúcio Flávio, a do Thiago Nunes era pior que a do Lúcio Flávio, e o Thiago Nunes, eles voltaram pro Thiago Nunes, formou a erro, e deixaram o Mazúco, então, essa conta, nós vamos ter que pagar ela, eu não sei como, entendeu? Então, aqui, o que ele fala, estamos sem lateral direito, há quanto tempo? Agora, vamos pensar aqui uma coisa, como é que era o nome daquele que jogou no Botafogo, o Thiago Nunes? Só um instantinho, só um instantinho. Tem um cão lá, o momento pet da live, o momento pet da live, o momento pet da live. Então, quer dizer, o nosso lateral direito que jogávamos aqui, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele está lá jogando no galo, na lateral direito. Será que o problema era ele? Porque a gente não consegue ter um lateral direito que jogue, cara. E agora nós estamos com o Damian, é o Matheu Ponte, quer dizer, a gente não consegue, isso não é, quando uma coisa dessa acontece, foram vários laterais direitos. Eu esqueci o nome, Sérgio, daquele lateral direito que está lá no Atlético, jogou no Botafogo. Ele está lá no Atlético agora. Não, Sarávia, jogando de ala, vai acontecer o que com Sarávia? Com o esquema, com o esquema que ajuda, com três alíneos, jogando de ala, no esquema que puxa as características do cara, o cara vai jogar, é óbvio. Inclusive, ele e a Arana estarão constantemente nos meus times da live. Eu peço para vocês, tem 64 pessoas, de repente tem seis cartoleiros, você tem que assistir minhas lives, eu já saio na frente de todo mundo de novo, de novo, todo ano é isso, é festa, tá certo? Mas os outros 58 aí que não são cartoleiros, recomendem, gente, eu fico chateado, a minha live deu 900 pessoas, aqui dá 3 mil, 5 mil, já dá 20 mil e tal, mas o YouTube não entrega as minhas lives, a gente, putz, arrebenta todo mundo há anos, por favor. Então, aquele cara que conhece o canal, não vai recomendar, porque ele quer o tesouro para ele, e aquele que não joga, fala, putz, assiste as lives desse cara aqui. Mas segue aí, o Gerson. O André Santos só esqueceu de falar dos zagueiros, ele botou, sem zagueiros, tá, sem zagueiros, sem meio, e sem uma opção para o Tiquinho, isso é gabaritor, entendeu? Agora, nós estamos sem diretor de futebol, viu André? Há muito tempo, o clube não tem CEO. Ah, Tinha? Pois é, nós estamos há muito tempo sem diretor de futebol. Tem, deixa que a SAF começou. Ah, então, quer dizer, isso aí, está refletido... Dez anos sem diretor de futebol. Isso está refletido nos nossos planejamentos, cara. Ano passado, se a gente recordar, não faltou contratação no meio do ano? Faltou, porque trouxeram, lembra que as contratações? Esse menino da lateral, Matheus Ponte, Cegovinha, Diego Hernandes, Diego Hernandes... Eles só trouxeram um jogador, que foi o Diego Costa, que foi útil para a gente, que foi útil para a gente, entendeu? Se ventar no Nilton Santos, o telhado vai embora, não. Já provou que sim. Agora, o Diego Hernandes, eu não sei se... Sei não, hein? É, cara. Então, quer dizer, está havendo uma, infelizmente, uma duplicidade de erros no planejamento e na estratégia. E o Testo vai aprender, infelizmente para nós, porque ele é dono, ele é teimoso, ele é um cara que é pavão. Ele quer fazer o que ele quer. Ele não deixa na mão de alguém e alguém tocar o negócio. Ele quer tocar o brinquedo. ele acha que pode tocar o brinquedo de telefone com cinco clubes e ele acha que vai tocar o Botafogo desse jeito e vai dar para fazer alguma coisa. Não vai ter como. Você precisa ter alguém aqui full time. Então, isso tudo aqui que a gente está falando, a gente está falando uma coisa que já é uma, meio que uma coisa esperada. Depois que você troca, o técnico em abril, perde o diretor de futebol, o que você pode esperar do Campeonato Brasileiro? Jogo quarto, domingo, quarto, domingo. O que você vai esperar? Eu esperava, pelo menos, que esse técnico fosse dar uma segurada nas linhas, jogar um pouquinho fechado, fazer uns pontos para aos poucos ele trocar. Só que ele, como o Sérgio falou, eu também acredito nisso, ele foi contratado para fazer outra coisa. O Testor contratou ele para ele ser o Antônio Jorge do Braga, que é o cara que joga para cima, que faz três gols, que toma três gols e faz quatro. É isso. Então, ele vai respeitar o que o dono mandou. Nós também faríamos. A gente foi contratado por uma empresa, o cara contrata a gente e ele dá uma ordem, obedece quem tem juízo meu. Então, o cara vai obedecer. Agora, o que nós vamos passar e quanto tempo essa queda de braço vai durar é que eu quero ver. Porque isso vai ser uma queda de braço. É vai no Newton Santos, é jogador vaiado, daqui a pouco o técnico vai ser chamado de burro igual o Castro foi. Entendeu? Aí eu quero ver como vai ser essa pressão. Como isso vai proceder durante esses jogos todos que nós vamos ter. Vai vir outro jogo do Campeonato da Taça Libertadores, vai vir no Newton Santos e aí vão suceder vários pontos, porque o Halter, o Barbosa e o Bastos, eles não vão começar a jogar em linha alta só porque o Antônio Jorge quer. Só porque você mudou o esquema e agora vai jogar diferente. Não vai. Você não vai fazer o Tietchan marcar só porque você mudou o esquema e botou ele para jogar. Você não vai fazer o Luiz Henrique recompor. Você não vai conseguir fazer o Jefinho recompor. Não dá. Então, você tem que ter preparação, você tem que treinar, você tem que preparar o time, você tem que ter jogador, você tem que ter plantel. Então, a gente vai chover no molhado nesses jogos agora, você vai ver que você vai ver a live de domingo. de quarta-feira, contra o Atlético do ANS. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, porque ele não vai mudar o time, vai jogar da mesma forma. Ele trocou, tirou o Alexandre Barbosa, botou o Bastos. Vai tirar o não sei quem, bota o Danilo, tira o Tietchan, bota não sei o quê, mas ele não mexe no esquema. Ele quer jogar com o Júnior Santos pelo meio, trocando posição. O nosso gol sai por onde? Como é que foi a jogada do gol? O Matheus Ponte enfia a bola, primeiro gol. O Júnior Santos dá uma escapada pela direita, que é onde que o Júnior Santos joga? Pelo lado direito. Qual é a estratégia? Ô, Sérgio, só para lembrar, o primeiro gol nosso é um gol de ultrapassagem, tá? É um gol que o Matheus Ponte lança na ponta, o Júnior Santos ganha no fundo e cruza para trás. E o Tiquinho faz o gol, que é a nossa característica do nosso expongo, cara. Ah, o segundo gol do Danilo. O segundo gol do Danilo foi uma bola parada, cabeçada. Esse gol que o Sérgio tá mostrando aí que o Jefinho perde, o Luiz Henrique retoma a bola, enfia no Jefinho, o Jefinho perde o gol. Então, assim, o time já tem uma característica. Você não vai conseguir chegar no meio... Sabe como eu toquei agora, cara? Putz, isso é uma coisa da monetização. Eu não botei a live para monetizar, cara. Brincadeira. Ai, 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 ai. O homem dessa questão é que tá com muito dinheiro. Tá com muito dinheiro. Não, o Superchat vai entrar. O Superchat vai entrar, mas, pô, cada mil violizações dá três dólares. Assim, tô deixando o dinheiro na mesa. É, pô, entendeu? O cara não gosta de dinheiro, né, gente? Tá com muito. Aí fica assim, entendeu? Então, quer dizer, o que a gente vai ter agora é uma repetição. Então, a gente vai conversar aqui sempre que a gente fala acabar um jogo, essas coisas... Agora tá ativado. Enquanto a gente não vê o Antônio Jorge fazer um pouquinho, alinhar um pouquinho, né, equalizar um pouquinho esse esquema dele, esses jogos aí do início do campeonato, gente, não dá o que ver. O Botafogo jogou hoje, domingo. Não sei se tá voo fretado. Deve ser, porque veio direto de Belo Horizonte, jogou lá no Equador, veio direto pra BH. Aí vai chegar... Amanhã não tem treino, é folga. Terça-feira, regenerativo, tá, tá, tá. Aquele negócio, quarta-feira, jogo. O que você vai fazer? O que o Antônio Jorge pode fazer? Quarta-feira, jogo. Aí joga quarta, quinta-feira, folga. O que o Antônio Jorge pode fazer? Fala aí. Papo, ele vai botar isso aí, vai botar a imagem. Olha aqui, Jefinho, você era pra ter jogado aqui pro Girão Santos, Jefinho. Entendeu? Agora, treino tático, treino tático lá no campo, ele não tem tempo, cara. Não dá tempo de mexer. Então, qual é o mais simples? Quando você não tem tempo pra fazer uma coisa, eu penso assim, você faz o mais simples. quando você não tem tempo e nem condições pra fazer o extravagante, o lindo, o maravilhoso, você faz aquele famoso feijão com arroz. Até que você tenha condições de evoluir um pouquinho. eu sempre vejo esses grandes treinadores, eles arrumam primeiro o sistema defensivo, pra depois ele arrumar o sistema ofensivo. O nosso sistema ofensivo, se você arruma a defesa, joga fechadinho, não toma o gol, a gente vai ganhar muito jogo, porque esse ataque vai fazer gol. Em um determinado momento, o Luiz Henrique vai aparecer, o Tiquinho vai aparecer, o Jefinho vai aparecer, você tem a chance de colocar um cara desse no segundo tempo e mudar o jogo. Então, cara, André Santos, você tá perfeito, tá? Planejamento péssimo pra temporada. Péssimo. O Túlio Abreu, mais uma vez, eu dou aqui meu agradecimento público ao Túlio Abreu. O Túlio é membro do canal, a gente não fez novo plano de membros. Quando o canal perdeu monetização, eu migrei todo mundo para a conta corrente, a gente bota lá no grupo de WhatsApp. Tem muita coisa bacana aí no grupo de WhatsApp, tá certo? Então, você precisa conversar comigo aí no meu Instagram pessoal ou no meu e-mail embaixo também, o Pix, pra gente falar as coisas boas que tem. Ou seja, o Túlio é membro do canal, ainda contribui com o Superchat e me deu todas as dicas, tá certo? Doeu muito porque eu tive que limpar vídeo pra caramba do canal, mas graças às dicas do Túlio Abreu que eu consegui recuperar a monetização. Mas nem se ele treinasse o City ou o Real ele poderia jogar assim, sem meio. Ele começa o jogo como se faltasse dez minutos pra acabar perdendo de um a zero. O meu ponto, o Túlio, é que esse cara com esse sistema de jogo, ele, em dois anos de carreira, ele jogou uma taça, né? Em Portugal é que nem na Inglaterra, né? Na Inglaterra não tem só uma Copa, são duas Copas, né? Em Portugal também. Mesmo porque o Campeonato Português ele tem uma quantidade de integrantes menor que outras ligas e sim, lá tem duas taças. Ele ganhou uma. Na final, não me lembro se ele ganhou do Sporting, do Porto ou do Benfica. Ou seja, é fazer um jogo vistoso. A gente pode buscar aí na internet, se é fácil, na TNT Sports, os dois jogos que ele fez do Braga enfrentando o poderoso Real Madrid com esse esquema de jogo maluco aí, tá? E é isso. Vai, é, Botafogo, eu não fiz, cara, aposta, mas eu já falei em outras lives que jogo do Botafogo você pode botar os dois marcam. Porque a gente tem repertório, a gente tem um time mais qualificado do que outros. O problema pra mim, Túlio, passa realmente pro esquema tático, tá? Eu penso que mais à frente a gente vai ganhar o nosso jogo de 5x3, de 4x3, hoje já é um exemplo, perdemos de 3x2, vai ser tudo assim. Porque você vai ter um esquema no ataque, você, com toda certeza, mais pra frente, esses quatro atacantes que hoje são titulares, eles não vão ter posição fixa, tá certo? Uma hora você vai ter o Júnior Santos na esquerda tendo que fazer recomposição, daqui a pouco o Jefinho, enfim. A minha questão é que se você vai jogar com linha alta, com zagueiros lentos, você tá ferrado. Se você vai jogar nesse esquema com linha alta, com quatro atacantes que não recompõem, não voltam, e você vai ficar com o Marlon e com o Tietê, você tá ferrado. você não tem um esquema, não é só em relação ao meio, é em relação a tudo. Você precisa, você não pode ter um Jefinho, você não pode ter um Marlon, embora eu gosto do Marlon pra caramba, tá? Você não pode ter um Marlon, você não pode ter Tietê, você não pode ter essas águas, e você não pode ter os laterais também. Hoje, o Bolhozinho seria o Hugo e ele não serve pro esquema. Pra esse esquema dele, que você bota os quatro atacantes por dentro e a amplitude é dada pelo lateral, você precisa de laterais, você precisa ter um Juninho capixava no teu time. Assim, e vou dizer é pra você, você vai pinçar jogadores aí que sejam, tenham as características que ele vai precisar. Pra mim, Túlio, é uma questão do modelo como um todo. A longo prazo, ah, você tá com medo do Botafogo ser abaixado em um zero, eu acho que o Botafogo vai ser meio de tabela, vai ficar ali em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, tá certo? Em algum momento, pode flertar com zona de rebaixamento, vai ser bancado o treinador como foi bancado na época do Castro, que a gente flertou lá em 2022 com zona de rebaixamento, foi mantido o Castro depois do fracasso do Campeonato Estadual, depois do Sergipe, e ao longo prazo arrumou as coisas. Ao contrário do Castro, eu já tenho informações que esse cara é muito teimoso, e ele foi contratado para jogar assim, mesmo que não tenha as peças. O que eu acredito é que esse cara não é burro, ele vai dizer eu vou precisar de outras peças, eu vou precisar de outras peças para fazer o que você quer. Hoje, ele já sinalizou isso, quando ele quando ele bota o Bastos no jogo, para mim foi um recado claro, uma sinalização, ele, porra, eu não posso ter esse Barbosa pesadão para jogar no esquema que eu quero, ou seja, em algum momento a gente vai melhorar, até lá, meus amigos. Nós, Botafoguenses, vamos sofrer, e o Gilmar Miguel, deixando aqui também o superchat dele, gente, muito obrigado pelo carinho, pela mensagem de vocês, deixa eu ver onde é que parou o chat, aí tem outras mensagens do Diego Ramon, Antônio Jorge, Arthur Jorge, cara, tem que fazer igual ao Castro, baixar as linhas e jogar no contra-golpe, não vai fazer, Robson Silva, boa noite, ele é teimoso mesmo, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, gente, tem mensagem do Romildo, do Wagner, Jeffinho, pela dele responsável por isso não virou na Europa, e eu cantei, cara, quem acompanha aqui sabe que eu cantei, Diego Ramon, as altas com os zagueiros lentes não dá certo, perfeito, vou botar mais uma mensagem aqui do Patrício, que já deixou superchat para a gente ontem, Marlon jogou bem, faz o jogo escondido, sem brilho, mas importante, taticamente, ele ganhou uma taça renegada pelos grandes, perfeito, querido, José Rogério de Azevedo, falta de planejamento, falta de ambição por conquistas, José, eu penso, cara, que você está correto com isso, no início aqui da live, eu comentei que durante a entrevista coletiva, depois do último jogo, a gente fez a live aqui, quando eu fui ver a coletiva, e ele fala em classificar para a sul-americana, em alguns grupos de WhatsApp, eu comentei que é impressionante como o cara chega na organização e já é contaminado pela falta de ambição, então tem mensagem aqui do Cosme Moreira, já falei aqui do Alceni, Luiz Felipe Soares, o Luiz Felipe dizendo, boa noite, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, ao meu humilde ver, o treinador está sendo por demais ofensivo, acho que eu deveria começar mais devagar, quatro atacantes, não é a hora ainda, ele ficou tratado para isso, cara, o Valto dizendo que esses jogadores de ganho têm que ser profissionais, Pedro Gé, Felipão seria fácil, respondendo para o Patrício, o Felipão seria para mim sonho, tá, enfim, é isso, o meu amigo, Gé, se passa a bola para você, chat zerado, quem quiser deixar o superchat aí, meus amigos, e contribuir, a gente não fica triste não, alguma coisa que a gente tenha deixado de abordar na live de hoje, cara? A Guizinha, né, Fantasy Game, ela... Guizinha. Ela comenta sobre o Flamengo, né, ela... Guizinha, Guizinha, nesse momento, cara, ela já está no... ela já está na segunda-feira, aos 10 minutos, ela está teclando de Londres, e ela é flamenguista, mas acompanha sempre o canal, admira, meu trabalho, ela está no meu... Eu tenho um grupo pequenininho de 10 pessoas, cara, que é o meu grupo de refúgio para discutir tática, enfim, sem esse ódio, ó azar, vai ser rebaixado, tal, enfim, são opiniões centradas como a gente tem aqui, eu e você, e um outro de 7 pessoas só, é só para discutir cartola, cara, e a Guizinha é uma das pessoas que me ajuda a elevar o meu nível do jogo. Eu acho que nessa rodada, se for no passado, desse grupo nosso, é provável que eu e Guizinha que tem muitos melhores, não sei, é que eu fui de Canob, enfim, eu fui do Godoy, do Atlético Paranaense, eu tive umas escolhas bem bacanas, eu acho que eu vou ganhar quase que tudo, a Guizinha me ajuda para caramba, mas fala aí, o que a Guizinha comentou? Fala, mas aí que está, Gerson, quem mapeou o técnico, será que viu o perfil do cara e o perfil do elenco que tem? Flamengo sempre passa por isso. Pior que pior do mundo, Guizinha, é que quem contratou o técnico foi o Testor, que mapeou, tá? Ele, ele escolheu o Arthur Jorge. Por que ele escolheu o Arthur Jorge? Porque o Arthur Jorge joga propositivo e ele quer isso para o clube, tá? Isso respondendo a você. Agora, ele tem jogadores para isso? Eu lembro que ele tem? Não, ele não tem. Agora, ele pode contratar. Só que, só que, vocês, nós estamos em abril, no meio do ano, né? Porque a janela só abre agora no meio do ano. Ele pode contratar alguém que jogou no estadual. Então, essa escolha dele não foi aleatória. Essa escolha dele tem um rumo. Eu falei isso aqui na semana passada. Assim, quando o Castro foi contratado, o Testor tinha uma ideia do Botafogo aí. Ele, quando volta e ele perde o Laje, ele se arrepende. E ele está certo, porque nós perdemos o título. Quando ele traz agora o Antônio Jorge, ele traz o Antônio Jorge para o Botafogo. Só que ele traz tarde. É isso que eu estou reclamando aqui. Eu não estou reclamando da escolha dele. Eu acho que o Antônio Jorge pode acertar o time, ele pode jogar de uma maneira mais propositiva, mas isso tinha que ser aos poucos, não da maneira que ele fez. Você subir linha com os jogadores que você tem, você deixar essa defesa exposta, isso é suicídio. Sabe o que acontece? Futebol pode mudar o mundo, pode mudar tudo, mas futebol é vitória e derrota. Quando você ganha, está tudo maravilhoso. Quando você perde, está tudo ruim. Então, as derrotas não trazem segurança. O que acontece? Ele traz estabilidade para o próprio trabalho que ele vai fazer. Então, é mais difícil para ele conseguir. Então, quando ele pega o time, chega e joga o time numa linha alta, quatro atacantes, qual o recado que ele está dando? Eu cheguei aqui para fazer um trabalho, vou incutir nesse time, nessa cabeça, nesses jogadores, nesse plantel que eu tenho. Agora, nesse momento, isso consegue? É possível? Não, não é possível. Então, vai chegar um momento que ele vai precisar de jogadores. Vai, mas ele não tem tempo para treinar. Então, nesse momento agora, ele não tem outra opção. Ele precisa acertar as linhas e a tática para o que ele tem. Ele vai fazer 10, 12 jogos. Agora, direto, tem Libertadores e tem Copa do Brasil. Ele precisa ser orientado. agora, a pergunta que eu faço para você, lá no Flamengo, que é o seu time, você tem lá o Marcos Braz, que já está aqui há 300 anos. Marcos Braz forever. Eu quero o Marcos Braz para sempre no Flamengo. Mas ele está no Flamengo há 500 anos e ele conhece futebol. Você vê que eles trouxeram o Tite depois de vários tempos. Aquela maluquice de tirar o Dorival, eu não sei se foi da cabeça dele ou do Landinho, uns dizem que é do Landinho, outros dizem que é dele, mas graças a Deus. A questão deles em relação ao Dorival, eu te falo o que foi. Eles achavam que o Dorival não conseguiria fazer o... que o Dorival seria o teto. Que o Dorival não conseguiria fazer o Flamengo jogar mais do que aquilo que ele estava jogando. Tá certo? E aí tiraram ele e uma coisa que eu já sei de falar aqui. Hoje, eu vejo o Flamengo, ele tem o estilo de jogo que ele queria fazer com o Dominic Torren, com o Paulo Sousa. Dominic Torren é discípulo de Guardiola, como a Arteta, como outros. Assim, que é jogo posicional que não tem nada a ver com o jogo que tinha o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um jogo completamente diferente. Para o meu humilde entender, os caras que deram certo no Flamengo são os caras que fazem jogo apoiado, linhas compactas, de forma que você protege o time e fica com a bola o tempo todo. Aí, a compactação, a posse de bola, faz com que você minimize a falta de pegada de um Rascaeta, de um Everton Ribeiro, fora com a preparação física diferenciada. Aí você contrata técnico posicional, Paulo Sousa, Domenech Torren, o Vitor Pereira. Poxa, o Vitor Pereira fazia um trabalho tão bom, né? Porque saiu, enfim, um monte de técnico posicional sem você ter as peças para o jogo posicional. o Tite hoje, ele faz um jogo posicional, mas o Flamengo joga mais atrás, tá certo? E ele usa os pontas, cara. Jogo posicional, você usa pontas, você joga em transição, enfim, o Ceborinha de um lado, o Luiz Araújo do outro. Hoje, o Tite tem realmente como fazer, mas para mim é aquela burrice de tirar o Dorival, irmão. Graças a Deus, não reclama não, foi ótimo. Foi ótimo a gente ter... Não, o Braz é eterno, eu quero que o Braz seja diretor do Flamengo para sempre, até os últimos dias, e quero que o Braz viva até os 110 anos, cara. Eu conheci o Braz quando eu tinha, eu já era, eu não era gerente de agência bancariana, não, mas eu era bem novinho, tinha uns 20 anos, eu já era gerente de banco e numa agência do antigo bancoial na Graça Aranha, ele era cliente, ele tem, ele e o pai tinham, na época, uma agência de turismo. Então, o Flamengo, apesar disso tudo eles errarem, errarem, mas o Flamengo tem uma estrutura que nós ainda não temos, nós não temos, o Flamengo ficou seis anos se preparando... Só as cabeças que não entendem de futebol, mas de estrutura eles têm. O Flamengo tem uma estrutura de plantel, uma estrutura de base, tem uma estrutura de profissional, você vê que o Betinho ele sai, deixa largado lá do Jorge Jesus, ele vem para o Botafogo, o Castro pega ele e ele é fundamental naquele Botafogo do primeiro turno do Castro, porque o Botafogo estava voando. O preparo físico do Botafogo nunca teve tão alto igual naquela época do Betinho. Então, Guizinho, o que acontece? o Botafogo, o Botafogo, da estrutura que ele está hoje, ele necessita muito mais um técnico que não vá fazer experiências, entendeu? Não tem como o Botafogo hoje trazer um cara, na minha opinião, eu, Gerson, diretor de futebol, eu não traria o Antônio Jorge agora, porque a gente ainda não tem pernas, a gente não tem estrutura para ter um cara que nem o Antônio Jorge, preparado, a gente não tem. Isso, o Testo tem que, primeiro, formatar uma estrutura de realmente de CT, de estrutura de profissionais, de melhor qualificação, e isso realmente demora. O Botafogo tem muitas montanhas ainda para derrubar, para trazer um técnico de proposição europeia que vai jogar igual ele joga no Braga. O Braga é uma outra estrutura, o Braga é um time fortíssimo na preparação do jogador, olha quantos técnicos saíram do Braga, então, quer dizer, o Botafogo está se refazendo. Abel Ferreira. Abel Ferreira, então o Botafogo ainda está se refazendo. Então, o Antônio Jorge e o Botafogo hoje estão em mundos completamente opostos, entendeu? E essa interseção tem que vir para o bem do clube. Para chegar a essa interseção, você não tem tempo agora, você não tem estrutura, você não tem uma condição de você chegar agora, bancar um cara desse, você vê, o Atlético Mineiro, que tem uma condição muito maior do que a nossa, quando sai o poder, ele traz o Filipão. E o que acontece com o Atlético Mineiro? Quase vai, quase ganha o título, entendeu? O Renato Gaúcho, no Grêmio, por que o Renato Gaúcho não erra no Grêmio? Porque o Grêmio tem uma estrutura e ele conhece o Grêmio. Então, essas coisas vão fazer diferença no futebol. só uma coisinha rápida, você falou de poder, cara, para mim, se eu fosse o Inter, abandonava a Sul-Americana e fazia que nem nós fizemos ano passado. Só olha brasileiro, cara, o Inter, para mim, depois, é um timaço, o Inter é um timaço. E ano passado, eu sempre falo aqui que uma das coisas que a gente construiu aquele resultado é sobrar fisicamente, né? Tinha o Betinho que você falou, no preparo físico, mas a gente, muita gente reclamou que é um título fácil Sul-Americana, disseram que o Botafogo fez o correto, avisou o brasileiro. A minha questão da Sul-Americana, isso eu falei, na época, não vou trazer aqui à tona isso, era o tipo de time alternativo que você fazia, você fazia times que não faziam sentido. Mas, feito, cara, o fato de o Botafogo estar no brasileiro e todo mundo estar, os times de pontos estar em Libertadores ajudou a gente pra cacete. Se eu fosse o Inter, irmão, para mim, depois de, de Galo, Palmeiras e Flamengo, o grande time é o Inter, cara. E depois, não me batam, por aquilo que pareça para mim, o nosso. Se você jogar da forma correta, não é o que a gente está fazendo. O Inter, se eu fosse o Inter, cara, eu abandonava Sul-Americana e focava só o brasileiro com o Inter tem time para ganhar, porque o Palmeiras vai poupar, então, o Renan Cartolheiro, o Flaco Lopes já começou o jogo no banco, enfim, e por aí vai. elenco curto, vai ter que rodar, o próprio Flamengo vai ter problemas com duas frentes, mais qualificado que seja, Galo, se eu fosse o Inter, eu ficava só brasileiro, cara, só brasileiro. O Cudê foi meu técnico no Cartola, nos meus dois times. você viu uma coisa, o Botafogo hoje, você desembarca aqui no Brasil e você vai dirigir o Botafogo. O que que está, o Testor tem quatro times, o que que está salvando o Lyon hoje? O Lyon está disputando uma Copa, sabe, né? Ele está disputando uma Copa, grande chance de ganhar um título de uma Copa. Você hoje, o nosso time, você olhando para dentro do clube, você é o dono do clube, que às vezes parece que o Testor não está preocupado, porque se você olha hoje para o Botafogo, qual é a chance que nós temos de ganhar um título? É nas taças. É mais fácil. Sim. É mais fácil. Para você ganhar um título nas taças, o que que você não pode de maneira nenhuma, ou seja, qual tem que ser o teu ponto alto? Todo time que ganha taça, Copa, qual é o ponto alto dele? A defesa. Ele não pode tomar gol. Porque quando? Porque são competições mata-mata. Então, quem não leva gol tem chance de pelo menos ir para um pênalti o time que está no pênalti, tá? Então, se você vai para o mata-mata, você tem... E com o Alten em campo, não tem placar em branco. Não tem placar em branco. O time que me surpreendeu ganhar um mata-mata foi o Fluminense. Porque o Fluminense, ele jogou ativo para cima, para mim. Cara, o Fluminense, para mim, foi uma aberração como o Ons Caldas. Ah, você... Ah, você está desprestigiando, não. No jogo com o Inter, o jogo com o Inter, o Kudê perdeu o jogo. Eu falei nas minhas análises de cartola, que o pessoal queria ir de cano, Alias, esses caras todos, assim. Quem foi com o Alias, por exemplo, perdeu o cartoleta, só fez cinco, precisava fazer não sei quanto. Enfim, eu achava uma furada, porque a minha análise foi a seguinte, o Fluminense é um time velho, todo mundo que faz pressão na bola no Fluminense, o Fluminense não joga. Foi assim com a gente naquele 1x0 do ano passado. Nós pressionamos a bola o tempo todo. O Fluminense não estou com uma bola no gol aquele jogo todo. nas duas semifinais com o Flamengo esse ano, chuta, chuta quantas bolas o Fluminense, em 180 minutos, chuta quantas bolas o Fluminense chutou no gol do Flamengo? Chuta. Uma ou zero? Zero. Zero. Chutou duas contra o Allianz, chutou três com o Colo Colo, enfim, como o Manchester City não viu a cor da bola, é um time que não sabe pressionar a bola, cara. Naquele jogo de semifinal com o Inter, nos dois jogos, o Inter é maçofo, eles não conseguiam jogar. Aquele jogo foi bizarro com o Inter, e o jogo da final com o fraco Boca, o Boca fraqueria. Sim, que não tem transição, que não tem transição. O problema do Fluminense é enfrentar times de transição, times agudos como o nosso, por isso a gente sabe se lá por quem a gente fez a quadra. O meu ponto, cara, é que aquele jogo com o Inter foi perdido quando o Cudê recua as linhas, em vez de continuar em cima e liquidar a fatura. O Cudê, pra mim, errou muito ali. Mas a minha questão é, o Fluminense era pra ter sido eliminado contra o Inter, e na final pegou o melhor adversário do que ele podia. Se ele pega o Palmeiras, o Palmeiras jantava ele. Repito, o Fluminense com esse esquema maluco do Diniz, com o time velho, ele tem problemas com times de transição aguda. Eu botei milzinho no bolso no Manchester City Fluminense, mole, os meus amigos, esse time é sujo, eu falei, meu irmão, não tem a mínima, vai tomar uma piaba fora a parte física, entendeu? Então, pra mim, é que a Libertadores foi completamente suja, o raio caiu, não vai cair de novo, eu penso que a longo prazo, como a Libertadores, é uma Copa do Brasil Internacional, o Botafogo pode demorar um ano, dois, cinco, dez, quinze, o Botafogo será campeão da Libertadores em algum momento e o Fluminense não vai ser nunca mais, porque o Fluminense não vai ter estrutura pra conseguir, ano passado foi sujo, tá certo? E pra mim, pra mim, o Cudê perdeu aquela semifinal. Ele ganha aquele jogo do Inter e depois ele pega um adversário, mesmo quando ele joga com o Boca, quase que ele vai pra pênalti aqui e aí ia ser difícil ele ganhar, porque aquele goleiro do Boca é extraordinário no pênalti, né? E depois ele pega... Sim, só isso, ele é merda de goleiro, mas um baita pegador de pênalti. E na outra disputa que ele pegou, ele pegou a LDU que você viu a LDU. A gente tinha chance de ganhar da LDU, entendeu? Mesmo na altitude. Então, quer dizer, a gente perdeu, mas a gente tinha chance de ganhar da LDU, que é um time hoje que não oferece grande. Não é a LDU de um tempo atrás, entendeu? Então, assim, ganharam. Então, você... Ah, e a LDU jogou errado com a gente, A LDU recuou as linhas, assim, pô. Tá na altitude, time todo espaçado, pra mim faltou delitura do treinador deles. Eles pediam ter gado demais se quisessem. Eles não jogaram como se joga, como o time visitante joga na altitude. É partir pra cima, muito chute de longe, porque a bola tem um efeito diferente, é muita bola na área, o time é diferente. Assim, a gente podia ter tido uma sorte melhor com a LDU, enfim, mas... Deixa eu só ler uma mensagem aqui rapidinho, cara. Pedro, eu te citei várias vezes na live, mas eu não li suas mensagens, eu vou ler um específico. às 20h10, já tem 15 minutos. É muita burrice do texto, brigando em cima, aí vocês vão pro alto, o animal prefere mudar tudo e construir do zero, e perder muito dinheiro. Pedro, a minha leitura em relação a isso, cara, é a seguinte, o John, eu já falei isso aqui várias vezes, e vocês estão carecas de ouvir, e eu repito, porque tem 74 pessoas online, vai ter 37, quando você vai ver a audiência da live, são 50% inscritos, 50% não inscritos, ou seja, tem gente que não conhece, o John não entende futebol. Eu já falei aqui várias vezes, no primeiro podcast que ele fez para a TV Botafogo, que é o novo formato, ele falou que o Jacob Montes é um jogador sensacional, jogava bem na Major League Soccer, e é porque se contundiu. Amigo, assim, quem elogia o Jacob Montes está demonstrando com o marcador de texto na boca do Fogo TV que ele não entende nada do velho esporte britão. Então, ele não consegue fazer a associação que ele quer jogar com o Barcelona investindo como o Las Palmas ou quer jogar com o Manchester City investindo como o Everton. Eu entendo o que você está dizendo, né, ele pode jogar as receitas, alavancar as receitas do clube, né, ganhando competições, sendo competitivo, mas ele não tem essa visão. Ele acredita piamente, porque alguém disse pra ele que basta você pegar um cara que faça um jogo pra frente, né, um jogo de poste de bola, um jogo apoiado que vai se resolver. Assim, dane-se se você tem as peças ou não. Esse, esse é o ponto. Enfim, deixa eu ver o que mais que tem aqui de mensagens, depois que a gente, o José Prati sempre se... Eu acho que todos super chats a gente... Ah, tem um novo super chat, sim. Do Botafoguense do Absurdo, adoro esse nickname, cara. Mas antes de botar teu super chat aqui, cara, deixa eu ver outros comentários aqui. Cadê o botão de membro? Botafoguense do Absurdo, deixa eu te falar, cara, eu ainda não, eu ainda não fiz o novo programa de membros, né, na verdade, eu já fiz, né, eu vou botar, eu vou botar exatamente como era antes, R$4,99, hoje a gente tá com os 10 membros, mas tudo por conta corrente, tá certo? Tudo por conta corrente. Mas se você quiser fazer através do YouTube bonitinho, amanhã eu ajeito isso, tá? Eu já botei ali os planos que eu quero, é o R$4,99 que sempre teve, o de R$15,99 a pessoa tem direito de fazer live comigo, por exemplo, é o do Gerson, e eu vou botar um super especial, tá certo? Que a pessoa de 50 pratas, o cara pode entrar na live de cartola, vai poder entrar em tudo que quiser aqui, tá certo? E também, pros amigos mais chegados, tem gente que pediu um plano mais caro porque quer ajudar o canal, isso é maravilhoso, né? Nessa de ajudar, por exemplo, teve um amigo meu, cara, que em fevereiro falou assim, ah, eu quero entrar como membro, como é que é? Ah, cara, o plano mais caro é R$180 por ano, tá bom, o cara fez o depósito de R$500, eu falei, cara, o que é isso, bicho, tu quer deixar pago três anos ou não? Quero te ajudar por causa do teu trabalho, teu trabalho é maravilhoso, enfim, você pode, cara, fazer um Pix de R$45 pra mim, tá? Aí você fica, eu te boto no grupo de membros, tá certo? No grupo de membros, eu boto algum material que depois eu te explico melhor, depois você vai ver o que eu tô falando quando eu entrar, que eu digo pra você que por R$5 por mês tu economiza R$200, e agora, se você tem amigos que são cartoneiros, etc, eu passei a botar, assim, o meu time pessoal, sem ser o time da live, ou botar planilhas pra ajudar você a ver quais são os melhores jogadores, scouts, enfim, tô fazendo um trabalho bacana também para os cartoleiros, boto áudio explicando o racional, por que que eu tô, por que que eu não boto o Pedro de capitão e nem no time, jogando contra os 428 jogadores atrás da linha da bola do Jair Ventura, tendo que fazer no mínimo oito pra valorizar, e por que eu botei o Matheus Pereira e de capitão, acho que vocês entenderam como eu tenho o Matheus Pereira e de capitão, né, assim, deu pra entender pelo jogo de hoje, Matheus Pereira comeu a bola hoje, fez três pontos no Cartola, ok, poderia ter feito 15, poderia, pra mim, se tinha um jogador que poderia gabaritar esse, tudo isso aí, eu explico no, e, gente, não fique chateado comigo, tá, por que, é, Cartola joga apostado, esse ano, por exemplo, eu investi 1.700 reais entrando em liga, que eu boto 400 pra receber 7.000 no final, ou liga de 350 que vai receber 3.500 se você for o primeiro, eu já saí liderando o segundo e terceiro, tudo que é liga, né, eu entro em ligas de 40, 50 pessoas no máximo, né, enfim, não fique chateado comigo, tá certo, pra mim, disparado, o melhor capitão da rodada do Cartola é o Matheus Pereira, por tudo que vocês viram hoje, tá certo, acho que, tomamos 3 gols, Matheus Pereira é um cracaço, tá certo, pra mim é um cracaço, um cracaço, acho que dá pra entender, o André Luiz, o Botafogên, se falar errado, as vezes o nome do técnico é difícil, quem é Antônio Jorge? A gente falou Antônio Jorge aqui, é, desculpa, é Arthur Jorge, tá certo, André, obrigado, irmão, é, obrigado André, obrigado, do Sérvia é bom demais, Felipe Rezende, fala meu amigo, boa noite, boa noite Gerson, com alto e barbosa, ou baixo vai ser complicado, hein, Felipe, eu tenho dado mais atenção aqui, cara, pra galera que tá no superchat, o pessoal que é bem, tá certo, mas sempre vou ler as suas mensagens dentro do possível, tá, e Holanda, tem que mudar a zaga inteira a partir do goleiro, e eu já vou botar já já aqui o superchat do Botafogêncio do Absurdo, é, essa zaga doidona, João Neto, Oscar e Danilo melhoraram o time quando entraram, Mário Dias, como faço pra entrar no grupo de membros, Mário, é, conversa pro, é, entra em contato comigo, cara, ou, cara, aí embaixo na tela estão passando uma boa forma de se contactar, eu não boto o celular, porque, acho que vocês vão entender, se tivesse no meu lugar não colocariam também, mas o meu e-mail, cara, o meu Instagram, são públicos, outro dia alguém falou, ah, eu não tenho Instagram, cara, vai no meu e-mail que eu te converso, e a gente combina, eu serve pessoalmente, eu prefiro mil vezes, é, ter um membro através de conta corrente do que pelo YouTube, porque o YouTube não ajuda, por exemplo, tem uma época, eu tava, sei lá, com uns 80 membros pelo YouTube, e aí é o seguinte, aí um belo dia, tu tem 79, mas o cara que saiu, o YouTube não te avisa quem saiu, o que é que eu fazia, como eu sou um cara super organizado, era planilhado, aí eu tinha que fazer cara e crachá, né, orava a planilha, quem tá aqui, etc, descobri a pessoa que não tava pagando mais, e falava, pô, bicho, você não quer mais, porque não quer, enfim, eu prefiro pela conta corrente, primeiro que 100% é meu, ou pro YouTube, 30% do YouTube, tá, mas você, fica à vontade, eu prometo a vocês, que eu vou fazer um novo plano de membros, pelo YouTube, amanhã, tá, por enquanto, é na conta corrente, eu boto no grupo de WhatsApp, que tem muita coisa bacana, insisto, por 5 reais, vocês economizam 200, Yolanda, quando o Jafim perdeu aquele gol, certeza o castigo viria, Yolanda, presente pra você, Yolanda, assim, é complicado, né, será que um jogador sub-11, perderia esse gol? Ah, não, acho que não, ele ia passar pro companheiro, né, porque o professor, ia dar muita boca nele, porque ele não passou a bola pro coleguinha, cara, assim, essa, essa imagem aí, é de doer, gente, é, essa imagem é de doer, Felipe, tem erro não, Mário Dias, mandei mensagem no seu Instagram, obrigado, Mário, obrigado, cara, se por um acaso eu demorar pra ver, enfim, eu vou acabar a live aqui, vou, vou curtir a namorada que tá lá dentro, ver um, ver um filme, enfim, ontem a gente foi no, poxa, ontem foi um dia maneiro pra caramba, gente, eu, eu ontem, é, eu fui a um lugar que eu frequento, a, deixa eu botar uma foto aqui no vídeo, eu fui num lugar, meus amigos, que eu frequento a, exatamente, 40 anos, noites cariocas, então, para os botafogueses, que não são do Rio de Janeiro, é, eu nunca fui a Ibiza, nunca fui a Santropê, mas se tem uma coisa, se tem uma coisa, que é imperdível, nada no mundo, vai ser igual, ao show, no Morro da Urca, com essa vista, maravilhosa, Marina Lima, enfim, eu não via o show da Maria, desde 85, né, é, e é a minha artista favorita, eu, amo Marina Lima, foi maravilhoso, então, a gente foi dormir 5 horas da manhã, eu tô morto, tá certo, então, se eu não ver a mensagem hoje, Mario, eu te peço desculpas, tá, e o Felipe, o texto contratou o departamento de scout, não escuta ele, porque o Alter, é, ser coisa do scout é sacanagem, ele só tem uma temporada como titular, tá tudo errado nesse Botafogo de novo, beleza, Felipe, eu vou responder a tua mensagem, tá, e agora, óbvio, eu vou botar aqui, o superchat do Botafogo, que é um absurdo, Felipe, eu já respondi isso aqui em outras lives, e assim, é, de vez em quando, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, que o Gerson já participou, 60 pessoas, né, enfim, muita gente pede, poxa, eu não quero participar desse grupo e tal, beleza, amigo meu, eu boto no outro grupo que eu tenho, também bem bacana, que eu compraria, tá, mas esse eu protejo pra caramba, e aí, nesse grupo, né, Pachove Negra, tem uma pessoa, que é do scout, e aí as pessoas ficam botando mensagem, tipo essa, cara, eu, eu, eu falo assim, gente, vocês vão perder o privilégio, de ter uma pessoa, desenvolvimento de rediscal do Botafogo, no grupo, e eu falo isso no grupo, eu não falo no privado do cara, não, porque as pessoas acabam, é, botando, na condepartamento, do CPF, quando não sabem, o que acontece lá dentro, a gente tem um dono, e aí, assim, por que que traz o alter? Deixa eu puxar uma coisa aqui, rapidinho aqui, só pra vocês, eu vou explicar, porque a gente tem alter, um instante, por favor, a sua ligação, como é bom fazer live, com computador que funciona, ô, Gerson, então, então, vamos buscar aqui, Flamengo paga por, ah, Léo Ortiz, beleza, foi, então, vamos lá, de quanto que está aqui, eu quero, eu quero só achar aqui, no Google, quanto, Flamengo paga 60 milhões, né, não, não é isso não, são dois reforços, eu quero, eu quero saber exatamente, Flamengo chega a acordo, o Léo Ortiz, vê os valores, é isso que eu quero botar aqui pra vocês, eu vou botar na tela, pra todo mundo ver, por que que a gente tem alter. Tá aqui, prontinho, pronto, agora a gente vai espelhar, agora a gente pode espelhar, tá, agora a gente tem condições de espelhar, a gente tem condições de espelhar, agora tem um computador que funciona, 16 de memória RAM, vamos compartilhar a tela, eu quero, aqui botar pra vocês, ok, então, acho que saiu do ponto que eu queria, não, 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 botei certo, aí é do, é do zagueiro, não, 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 eu botei errado, é porque essa live, gente, me peço desculpas, tem, não, é que tem um probleminha técnico que acontece, que fica entre a cadeira e o computador, cara, esse problema, eu tento solucionar anos, não consigo, já são? Ô, Certo, o Almeida faz a pergunta, qual a chance do Gatito perder a vaga pro John ou pro Raul? Cara, o John não tá 100% fisicamente, ele não tá 100% fisicamente ainda, entendeu, ele tá voltando, e o Raul, a gente ainda não viu, então, o Gatito continua jogando, e mal, mal, tá, jogando e jogando mal, então, assim, é outro problema que a gente tem, né, porque o Gatito não tá formando. Perfeito, agora, tá aí na tela, Gerson, 63 milhões se pagou pelo Leão Ortiz, então, as pessoas, elas reclamam, do, as pessoas reclamam, do, do termo de Red Scout, agora, se o meu chefe fala o seguinte, olha, eu quero, pagar um zagueiro, mas, do jeito que ele fala, pô, a gente é milionário, a gente vai contratar, pô, todo mundo que a gente quiser, né, agora, qualquer jogador da Europa quer jogar no Botafogo, qual a imagem, o Luiz Felipe aí, cara, no chat, três pontos Minas Gerais, um beijo, para três pontos Minas Gerais, o Luiz Felipe não tá errado, qual a mensagem que você passa para o torcedor, quando você fala, não, agora, nós vamos ser prioritários, jogadores da Europa, vão querer jogar aqui, qual a imagem que eu estou passando para o torcedor, mas o discurso interno é, bicho, você, você, olha, eu queria comprar uma Ferrari, mas estou te dando um orçamento aqui, tá, você precisa me arrumar um Fusquinha, que tenha as mesmas coisas que a Ferrari, tenha o mesmo ponto de aceleração, tá certo, né, é, é, vá de zero ao cem, né, em três segundos, tá certo, por favor, se vira, eu já falei isso aqui outras vezes, mas a gente repete, que sempre tem 57 pessoas agora, sempre vai ter alguém que é noite de estreia, a pessoa nunca ouviu isso da minha boca, tá, o lateral direito do Crystal Palace, ele é titular da seleção colombiana, eu assisti hoje o Crystal Palace, foi o Crystal Palace, isso, assisti hoje o Crystal Palace descer o Arsenal, né, pela, pela Premier League, se tem uma coisa que eu faço no domingo, é ver jogo de Premier League, tá certo, uma das coisas que até, é, eu mudei a minha live do Cartola, pra sexta-feira à noite, justamente, pra não perder o jogo da Premier League de sábado, que eu aposto em todos, porque, é, você tem um padrão dos times, enfim, cara, o Crystal Palace ganhou hoje do Arsenal, tá, eu vi esse jogo, né, aliás, o Crystal Palace estava tendo resultados que não condiziam com a qualidade do time, ou seja, aquele famoso xingê, né, tá perdendo, mas, mas, não, é, mas tá jogando bem, tá, hoje o Crystal Palace fez um partidaço contra o Arsenal, eu vi esse jogo, agora, o lateral direito deles, eu dou, eu dou um doce pra quem descobrir, quem mapeia, quem mapeia jogador das Américas, é o Botafogo, o Botafogo mapeia jogador das Américas, é, a gente tá dentro do conglomerado econômico, o Botafogo mapeia jogadores das Américas pra todo mundo, porque que o lateral direito da seleção colombiana, não veio parar no Botafogo em vez do Crystal Palace, a questão não é o scout, bota isso na cabeça, a questão é o seguinte, eu quero pagar x, você, vamos, vamos, vamos aqui, vou botar de novo, vamos repetir aqui, vamos botar de novo, 63 milhões, o Flamengo pagou por um zagueiro, 63 milhões, nós pagamos 100 milhões, no Luiz Henrique, o Flamengo pagou 63 milhões num zagueiro, num zagueiro, nós pagamos 100 milhões no atacante, você quer ter um Leotis, um zagueiro rápido, um zagueiro de ponta, paga, o orçamento, as coisas que a gente traz, é dentro do orçamento que tem, eu afirmo pra vocês, que o nosso departamento de Red Scout, é o melhor do Brasil, será que foi mesmo um bom negócio, termos negociado a SAF com o John Tex, eu sei que leva tempo, mas Tex não sabe nada de futebol, cara, pergunta, pergunta, pergunta de um milhão de dólares, olha, vindo o nickname, botafoguense do absurdo, cara, é realmente, posso falar só uma coisa, uma coisa que eu vejo botafoguense falando, que me dói, me deixa revoltado, o Testor, ele não é a salvação da nossa lavoura, ele não foi o salvador da paca, e se o Botafogo não tivesse vendido a SAF ao Testor, nós teríamos outros compradores, porque saiu a lei da SAF, a nossa dificuldade de vender uma SAF, era quando não se tinha lei, nossa não, de qualquer clube, a partir do momento que a lei da SAF entra em vigor, e ela é favorável ao investidor, se não fosse o Testor, seria outro, entendeu, então assim, o que eu acho, é que nós ainda não temos uma condição de dar o veredito final, tá, se foi bom ou ruim, eu acho que ele teve acertos, aí o pessoal fala assim, ah, ele está pagando o RCE, isso aí, eu vou falar para vocês aqui, o RCE não foi feito pelo Testor, isso foi feito lá na época dos amadores, e tem vários clubes de futebol brasileiro que participam do mesmo processo que nós, o que ele faz é pagar, que nós não pagávamos, ele mantém as contas, inclusive está começando a pipocar, vira e mexe, um papagaio chegando lá, cobrando, teve negócio do tchê-tchê, cada hora chega um papagaio lá dizendo que está atrasado, que não está pagando, fluxo de caixa, pá, 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 e outra coisa, a nossa SAF, ela até hoje, ela não tem transparência, então hoje, é impossível, alguém dizer se a SAF, ela é positiva ou negativa, é que nós, botafoguenses, estávamos à beira da falência, e toda vez que a gente analisa isso, isso vem logo à nossa mente, não, cara, a gente não tinha bola para treinar, e o teste foi e melhorou, ok, isso é um ponto, mas nós precisamos agora começar a olhar para um outro foco, por exemplo, essa denúncia de manipulação de resultado, o que ela é boa para o Botafogo? Para mim, nada, absolutamente nada, isso não tem nada a ver com o Botafogo. Cara, e se você falar isso, putz, tem botafoguense que bate em você, ou seja, tem, tem, foi fundada a igreja textoriana da sétima denúncia vazia, entendeu? É complicado, eu entendo o torcedor, eu sou muito grato ao John, mas, eu sou muito grato ao John, é isso que você falou, ele nos salvou, e eu acredito mesmo, de ação, no trabalho a longo prazo, tá? O grande problema é que, no meu humilde entender, como é que eu vou explicar? acho que me veio aqui na cabeça que eu não posso explicar da mesma forma, é como a gente tivesse um regime amador ainda, só que, só que com dinheiro, né? O, 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 ao invés de você, o, o Botafogo saiu do amadorismo, mas o amadorismo não saiu do Botafogo, tá certo? Eu acredito, é, o, bom, você já tem vários eventos comigo, com o Durceso, com o Montenegro, enfim, aliás, cara, eu tô esquecendo de divulgar o rapial dos seus proprietários, lá no degrau, dia 23, teve gente que reclamou que é feriado, cara, feriado, mas a gente vai fazer o evento à noite, né, o dia seguinte é dia útil, enfim, eu preciso divulgar isso aí, senão não vai ninguém, é, eu vou pedir, o Montenegro falou, inclusive, que vai, mas o, eu não falei com o Durceso ainda, mas você, você já, você já participou de eventos comigo, com o Mortenegro, com o César, e você, é, é, eles falam que o João é um apaixonado pelo Botafogo, assim, a, a imagem que eles me passam, né, é de um cara que virou torcedor, e eu entendo também virar torcedor, porque, bota, vai à festa na Barra da Tijuca, bota tiarazinha com, com canhãozinho, né, enfim, na cabeça, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ele foi na boate aqui perto de casa aqui, cara, naquela boate ali, é uma boate, não é muito legal não, tá, uma boate até meio, meia chifrinha, tá, vamos dizer assim, entendi, que ele, que ele botou a, 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 a tiarazinha com, com, os canhãozinhos pra cima, não é isso? A gente fala, a gente fala canhãozinha aí, então, assim, ele é ídolo, a torcida, cara, ele não é recepcionado, lá no Lyon, no Crystal Palace, como aqui, não fique bravo com a torcida, porque isso é compreensível, isso eles têm uma dor. Não, sim, sim, a minha questão, cara, é que eu acho que no longo prazo, por tentativa e erro, a gente vai acertar em algum momento, mas é isso, se eu disser pra vocês que 95 foi um voo de galinha, acho que todo mundo concorda, concorda? Como eu acho que a própria Libertadores, Libertadores do Fluminense, foi um voo de galinha, tá, ganhou agora, mas não tem estrutura pra fazer uma coisa perene, não vai conseguir manter, pra mim, 95% dessas Libertadores, chama-se Diniz, né, você tem um técnico, se você tirar o Diniz ali, esses caras desabam, porque, o modelo dele é único, e ele tem um time velho, vai faltar intensidade em muitos momentos, eu acho que em algum momento, por tentativa e erro, a gente vai conseguir coisas, mas não vai ser perene, por exemplo, o Galo, o Galo não tem uma estrutura lá dentro, profissional, como tem Palmeiras e Flamengo, aí o que acontece, aí você tem o voo da galinha, você botou o Cuca, que é um baita treinador, você botou o Cuca como baita treinador, conseguiu os resultados em 2021, e não repete, por que não repete? Porque você não tem estrutura, você tem uma unidade de pensamento, então, o Galo, com todo o dinheiro que ele tem, é voo de galinha, eu acredito, em um novo voo de galinha, como em 95, mas, eu não consigo ver, por enquanto, a gente formar uma coisa perene, por investimento, tentativa e erro, uma hora ele vai acertar, o Arthur Jorge, ele, em algum momento, ele vai fazer, ele vai conseguir fazer esse jogo que ele quer, eu acredito, com o treinamento, daqui a algum tempo, que ele não vai ter tempo de estrelar, como você falou, é quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, a gente vai ver na parte ofensiva, resultados, uma coisa mais padronizada, mas vai continuar aquela água na defesa, o último jogo dele, Porto Ionense 3, Braga 5, sempre falo aqui, porque para mim, isso é puro suco de Arthur Jorge, mas mais à frente, ele vai dar certo, mais à frente, alguém vai dizer, olha, pô, você, não dá para jogar com os zagueiros, hoje, ele começar com baixos, foi um recado claro, que ele viu, que o zagueiro é lento, ele vai treinar, esse cara é um bom treinador, agora, o torcedor, ele quer para ontem, esse torcedor é sofrido, esse torcedor, esse torcedor, você e eu, que são mais antigos, cara, eu tenho falado com os meus amigos, o seguinte, eu achava que eu nunca superaria a dor de 92, pô, galera, acho que boa parte do chat aí, nem era nascido se bobear, o Botafogo era muito favorito em relação ao Flamengo, aquele time de 92, eu não digo que foi o melhor time do Botafogo que eu vi jogar, o segundo melhor, porque eu vi o de 77, que foi o time dos 52 jogos invictos, o time do Camburão, enfim, com Mendonça, Paulo César Caju, Timasso, 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 é que o problema é que os outros times eram timasso também, todos os quatro times cariocas eram timasso, tá certo? Mas 92 foi o segundo melhor time que eu vi jogar do Botafogo, melhor que o de 95, 92 era um timasso, e a gente perdeu um campeonato ganho, só que é um campeonato, Gerson, primeiro jogo da final, Renato Gaúcho chega bêbado na concentração, o time racha, joga, não joga, joga, não joga, e mil, bancou, e deu no que deu, os gols do Flamengo saem exatamente no setor do Renato, que tava bêbado, com cheiro de cachaça, e não tinha condições de correr, tá certo? Agora, tu ficou uma semana sofrendo, eu fui no segundo jogo que caiu arquibancada, tá certo? Vai que o Botafogo devolveu os 3x0 no Flamengo, que não ia devolver, tá certo? Mas em uma semana o meu sofrimento acabou, irmão, em uma semana o sofrimento acabou, ano passado a gente morreu aos poucos, e eu entendo perfeitamente, a ansiedade que o Botafoguense tem por resultados imediatos, a gente quer que esses caras ganhem o título pra ontem, pra compensar o que a gente passou no ano passado, mas o ponto é, cara, o ponto positivo é que foi gasto 3 milhões de dólares, ou seja, ninguém bota 3 milhões de dólares pra depois de 3 derrotas dizer assim, vai embora. Não, não, esse cara vai fazer um trabalho de longo prazo, a longo prazo a gente viu depois de um ano o caixa do resultado, mas a gente vai sofrer até lá, a gente pode ver alguma coisa em 2024, sei lá, se recuperar da Libertadores, ou cair pra Sul-Americana, uma Copa do Brasil, pode, pode, porque a gente tem elenco pra isso, né, mas eu não vou contar com nada em 2024, pro ano que vem, depois de muito tempo, já algum tempo do Arthur Jorge, eu posso começar a pensar que time a gente tem, tá certo? É um pensamento mais ou menos, tá certo? Botafoguense do absurdo. Quer complementar alguma coisa, Gersão? Sim, eu queria falar pra ele isso, que o Testo, então assim, primeira coisa que eu falei, ele não é o salvador da pátria, teriam outros compradores. E a gente tem que entender, eu entendo vocês, eu entendo aquela ala que acha que o Testo é o cara, que ele é o salvador, que ele é o... E tem gente que tem até medo que ele saia do clube, entendeu? O que eu quero passar pra vocês é que se o Testo hoje sai do Botafogo, o Botafogo vai ter um novo investidor. Não tenha dúvida disso, porque o Botafogo hoje tá pronto pra isso, ele já é uma SAF, um modelo de gestão do Botafogo. Então vai aparecer. Agora, o que a gente tem que pensar que falta é qual é o norte do Testo. E isso ele deixou claro quando ele chegou. Quando ele chegou, ele falou que ia fazer do Botafogo o maior revelador de jogadores pra Europa. Ponto. Isso não começou, e tem dois anos. A gente não começou a mexer nisso. A gente mexeu... É aí que começa... A gente mexeu zero nisso. Zero, zero. Acho que assistir a última Copa São Paulo de futebol júnior não deve ter ficado assustado. Exatamente. Então, quer dizer, o que me bate nisso aí é que quando ele chega, ele vem com uma ideia, tá? De fazer do Botafogo o maior revelador para a Europa. Ele tá certo? Claro, pô. Ele tem um clube na Europa, dois clubes na Europa. Ele sabe que lá os jogadores são mais caros, forma aqui e leva. Isso ele já começou? Não. Nós estamos parados. Totalmente parados. Então, a gente não andou nisso. Outro ponto. Essa mexida da manipulação de resultado, isso não traz nada. Eu vou pedir até a vocês. Para de entrar em discussão de zap, essas coisas, para defender o texto. Isso vai ser avaliado pelo Ministério Público. Isso vai ser avaliado... Isso tem mais a ver com as casas de apostas. Entendeu? A manipulação de resultado, quando o texto fala, ele não tá falando do Palmeiras ser campeão, do Flamengo ser campeão, do Botafogo perder o título. Ele tá falando de manipulação de resultado que afeta apostas. E essas apostas afetam jogadores e afetam árbitro de futebol. Sendo que isso beneficiou alguns clubes, como ele falou. Isso não quer dizer que aquele clube foi campeão por causa disso. Então, isso, para mim, não interessa em nada para nós. Porque se você botar em xeque aquela partida São Paulo 5, Palmeiras 5, São Paulo 0, você tem que colocar em xeque as duas viradas que nós tomamos para o Grêmio e outra para o Grêmio e para o Palmeiras. Então, os nossos jogadores também estão sob suspensão. Então, isso aí não interessa em nada para o Botafogo. Isso é passado. E isso atrapalha o nosso clube. Eu acho que o texto tinha que estar focando hoje em ganhar uma taça, uma copa, já que nós perdemos ano passado. Então, uma taça, uma copa para que seja ganho, o João Almeida perguntou aqui para a gente, Sérgio. Por exemplo, ano passado, chegou uma hora que quando o Castro viu que não teria o Botafogo E e que ele não teria as contratações, ele foi e baixou as linhas. Ele só baixou as linhas, o João, porque teve uma reunião pesada com ele, Mazuco e Testo que ele quase foi embora, que ele não foi embora por causa da rescisão. E por isso que depois ele vai embora. E a torcida pressionando, e ele viu que não tinha como fazer aquele jogo propositivo que o patrão mandava. E ele baixou as linhas porque não tinha peça para aquilo. Isso pode acontecer com o Arthur Jorge. Só que para isso acontecer com o Arthur Jorge, não pode o Testo dar uma ordem, porque ele é o patrão, cara. Quando ele vai buscar o Arthur Jorge no Braga, ele dá um recado para baixo. Então é isso que a gente tem que começar a entender. O Botafogo tem um dono e o dono quer fazer o quê? Ele quer jogar um futebol europeu. Ah, por que ele quer jogar um futebol europeu? Porque ele quer vender o menino lá, o Yarley, onde ele vê ele jogar. Ele quer vender um outro menino que ele vai trazer. Só que ele não tem a formação da base. e a transparência da SAF e Botafogo até hoje é muito, mas muito perturbadora. É quase zero. A gente não sabe, na verdade, como isso está funcionando lá dentro, financeiramente. Tem confusão de balanço. Eu não quero falar aqui porque a gente é lá de dentro. A gente é de dentro porque eu digo que eu não sou de dentro do clube que eu trabalho, não. Mas a gente conhece muita gente lá de dentro. O conselho fiscal inteiro do Botafogo saiu do clube porque eles vetaram as contas de 2022 e teve uma pressão da mídia e tal para que fosse aprovado e eles pediram para sair, saíram do Botafogo. Por quê? Porque não foi aceita as contas de 2022. Então, isso é um assunto para a gente fazer uma live só disso. Entendeu? Agora, o que a gente tem que entender é que o texto não acerta tudo. Isso eu quero falar para vocês. Não é o senhor da razão, mas ele também não é péssimo. Ele tem erros como todo mundo. E para mim, o que o Sérgio falou, o Botafogo continua o amador. Parece que é aquele tempo antigo que agora tem um dinheiro. Só isso. Então, a gente vê uma repetição de erros que a gente fica meio assustado que a gente pensou que não fosse acontecer mais. Que a gente não ia ter mais no clube com a profissionalização. Aí, eu pensei que não ia ver mais o Hugo jogar. Eu pensei porque o Hugo jogou na Série B. Certos jogadores que vieram, certas transações que foram feitas, a gente achou que não ia ter mais. mas elas ainda continuam acontecendo. Trouxe o Pablo agora, visivelmente, com problemas médicos. O cara não consegue jogar. Então, a gente vai coletando coisas que vão acontecendo. Ano passado, ele mandou o Jefinho embora para o Lyon no melhor momento que o Jefinho estava no clube. E foi ruim para o Lyon. Chegou lá, o Jefinho não rodou e até agora ele voltou e não conseguiu jogar. Então, foi o quê? Tiro no pé. o Luiz Henrique, ele pegou o Luiz Henrique agora, comprou para o Lyon e botou no Botafogo. Quando nós sabemos que esse dinheiro resolviu o problema do Botafogo. E o nosso problema era longe de ser o Luiz Henrique. Ele resolveu um problema da hold dele e usou o Botafogo. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele é dono dos quatro clubes. Então, ele mexe com isso aí. Agora, a gente tem que começar a olhar para esse tipo de situação com um pouco mais de calma, de frieza, porque senão a gente não vai caminhar para frente. A SAF do Botafogo, talvez entre as SAFs que eu vejo, ela é uma das melhores. Porque eu achei que o Bahia estaria melhor por causa da experiência da SAF que compraram eles, mas eles estão patinando ainda. Eles estão lá com contratação de Canu e Coesta na defesa. Então, a gente vê muitas coisas ainda acontecendo com essas SAFs que de repente você já não vê mais no Palmeiras, no Atlético Paranaense, que a gente sempre esquece de falar, que é um time que não é falado pelo Eixo Rio-São Paulo, que não tem o tamanho de dinheiro, não tem o tamanho financeiro, mas é um clube superestruturado, amigo. Eu já fui no CT do Atlético Paranaense, é brincadeira. O estádio CT do Atlético Paranaense é coisa de outro mundo. Então, assim, são coisas que a gente tem que perseguir, que a gente está distante ainda. O Flamengo hoje aqui, no Rio de Janeiro, ele está muito, mas muito na frente dos outros clubes, cara. mas é muita coisa. Então, assim, para a gente começar a falar em Botafogo propositivo, em Botafogo dominante, em Botafogo que a gente quer de disputar todos os títulos, está uma distância ainda muito grande, entendeu, galera? Aí, quando a gente começa a avaliar isso, e vocês começarem a botar, aí começam aqueles programas esportivos que teve agora. O Botafogo está em que situação? Vai brigar pelo título, vai brigar pela Libertadores, é meio de tabela. Nunca o Botafogo pode ser um propositivo a brigar pelo título no Campeonato Brasileiro. Nós ainda não temos a estrutura de os clubes que vão brigar. Quem são os clubes que chegaram no final do campeonato do ano passado? Mudou alguma coisa? Mudou, Certo? Palmeiras, Flamengo... São sempre, são de sempre. Campeonato de regularidade. Aonde que está a nossa mina de ouro? Aonde que pode estar a nossa mina de ouro? Nas taças. O Fluminense jogou as taças. O Grêmio, que o Renato é muito inteligente, eu acho o Renato um dos caras mais inteligentes do futebol, ele viu que o Grêmio não tem condições de ganhar um campeonato brasileiro, mas ele joga todas as taças, que é mais fácil do time dele. E ele se torna um clube preponderante. Porque se a gente ganha uma Libertadores e eu ganho com a Copa do Brasil, a torcida não vai ficar contente? A gente vai fazer, vai botar o Testo lá no muro dos ídolos, cara. Vai botar o Testo lá no muro dos ídolos. Então, quer dizer, o que está faltando para mim, para encerrar aqui com o que o João falou, perguntou, é o seguinte, o Superchat, falta o Testo, uma sensibilidade... Tem novo Superchat aí. Uma sensibilidade... Vai falando. Uma sensibilidade de Botafogo. O que é a sensibilidade de Botafogo? Entender, de entender o que é o Botafogo. O que o Botafogo precisa hoje? Talvez ele está fazendo um emaranhado de coisa tão gigantesca que nós mesmos não temos essa necessidade. O que a gente precisa? A gente precisa de um CT da base que a gente não tem há anos. Há anos que falam em CT da base. A gente não tem. A gente precisa de um time competitivo. A gente precisa de um diretor de futebol, de um CEO. São coisas assim que eu acho muito mais simples que até agora o americano parece que ele faz um redemoinho muito grande. De repente, o técnico desse ano, no meio do ano, não seria o Antônio Jorge, de cara. O técnico do ano passado não seria trazer o Thiago Nunes lá do Peru. Enfim, essas coisas aqui. Eu acho que um diretor cascudo de futebol brasileiro aqui não vai cometer. Entendeu? Então, assim, eu torço muito porque eu quero estar errado. Então, eu quero estar errado. Eu quero que esse ano a gente ganhe o brasileiro. Mas, na minha cabeça, esse ano, 2024, já foi. Já foi em termos de título. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Torcer para o Arthur Jorge, conseguir ter um equilíbrio e conseguir fazer o time rodar. E que o Testo consiga trazer um bom diretor de futebol. Eu queria o Juninho Pernambucano. Vou falar a coisa que eu sei, viu, Sérgio? Eles negociaram aí com o Juninho Pernambucano para ser o diretor de futebol. Por causa da aproximação dele com o Lyon, com o Botafogo. Mas tem um negócio, o problema do Vasco, enfim. não está rodando. Mas seria um cara... Tem que ter alguém que entenda de futebol brasileiro. Não precisa ser Botafoguense, não. Entendeu? Para que essas bobeirinhas que acontecem e que a gente perde tempo não volte a acontecer mais. Que a gente comece um ano com um planejamento decente, correto. Correto. Não é um ano como a gente começou agora, sem zagueiro, sem lateral direito, sem reserva para o Tiquinho, sem reserva para o Eduardo. O Eduardo, nós estamos matando o cara, velho. O Eduardo nunca jogou 80 partidas. O máximo de partidas que o Eduardo jogou na vida dele foi 32, cara. Como é que tu vai querer que o cara jogue 70 partidas no ano? Em alta performance? Nunca jogou, cara. O Marçal, eu estou lendo aqui as notícias, viu, Servo? O Marçal saiu no intervalo, saiu cansado. Cansado. O Antônio Jorge... Não, lógico que vai sair, cara. Mas é lógico que vai sair. Pois é. Linha alta com quatro atacantes por dentro. Eu tenho falado isso direto desde o jogo na altitude. Quem jogou assim na altitude. Ou seja, esquece. Cara, é porque eu estou fazendo a live aqui do meu celular. Senão, eu queria ler uma notícia que essa semana a galera divulgou aquele vídeo do Marlon Freitas no final do jogo que ele sai lentamente atrás do cara. Isso é puro suco de Marlon Freitas. Era a mensagem. Irmão, o que me deixou tão perto da vida que eu fiz um testaço no grupo, tá certo? E depois joguei outros grupos também. Então, é assim. Esquece. Tele Santana que jogou na altitude por linha baixa. A seleção brasileira, com a seleção brasileira ou com o São Paulo, Jorge Jesus jogou assim. Mas eu me lembrei que teve, alguém me lembrou muito corretamente que não é a primeira vez que chega um gringo aqui e tenta jogar na altitude como se não houvesse nada. Como se estivesse aqui no aterro do Flamengo. Ou ali no fundo vai ter a praia do Botafogo. O cara tá ali na praia de Botafogo jogando a pelada, tá certo? E, pô, vamos jogar com linha alta, vamos jogar dessa forma. Ou seja, eu jogo no esquema suicida na altitude, tá certo? Com linha alta, com o zagueiro lento, com os quatro zagueiros por dentro e dando aptitude com os laterais. É lógico que o cara vai morrer, porque o esquema que ele quer, o Marçal não vai ter saúde pra fazer isso. Eu brinquei no... Deixa eu acabar de falar. Eu fui escrever na mensagem e falei assim, então, me parece que eu acho que a estratégia deles era infartar um lateral pra ele morrer em campo pra de repente tentar a anulação da partida se estivesse mal. Cara, o que a gente fez é insano. E o Marlon jogou as 90 partidas. Ah, olha aqui o Marlon indo lento atrás do cara. Ele tava sem fôlego, caramba. O nosso esquema foi suicida, burro, idiota. É a mesma forma. A forma que a gente joga, cara, a forma que a gente tá jogando com o Arthur Jorge, a gente vai infartar nossos laterais. Eu falei aqui durante a live, mas agora tem 130 pessoas, tá certo? E tem pessoas que não estavam antes. Do jeito que ele quer jogar, a gente precisa de um Júnior Capixaba. Eu preciso ter um Júnior Santos nas duas laterais. Porque esses caras vão morrer. Você precisa... Esses quatro atacantes que estão jogando por dentro, eles não estão voltando. é muito insano, cara. É muito insano. Tu sabe qual foi a declaração que ele deu? Arthur Jorge diz que Marçal saiu por cansaço e vê o Botafogo com déficit na condição física. Estamos correndo quanto tempo. Se ele está enxergando, olha bem, se ele está enxergando... Sim, a gente não tem essa reparação física para o modelo que ele quer, especialmente os laterais. Aí as pessoas vão vir aqui no chat e vão reclamar dos laterais. Cara, esses caras jogam. A gente tem lateral, especialmente na esquerda. Outro dia, eu vi que alguém respondeu algo. É brincadeira você dizer que a gente tem lateral na esquerda? Tem. Tem. No esquema correto. Linhazinha baixa, protegido, aí você tem o extremo que protege, o cara não fica exposto toda hora como a gente fica. Se o meio não marca, se o ataque não marca, toda bola é descoberta e você não tem linhas defensivas e todo mundo que joga contra a gente chega na primeira linha defensiva, seja pela ponta, no meio, do jeito que quiser. É uma zona. O Cruzeiro fez gols, cara, de linha de passe. Brincadeira, né? É isso. E o Cruzeiro, cara, a gente, aqui tem o jogador Aço, para mim, tem o melhor meio do país. Eu falei, Matheus Pereira, se jogar no Flamengo ou no Palmeiras, ele muda de patamar. Ah, e o Arrascaeta, cara, fisicamente já foi, já era, Arrascaeta já era. O Veiga, tecnicamente, por incrível que pareça, é muito firmeu Matheus Pereira, mas é para o time de jogo. Esse jogo de transição, o cara agudo naquele contra-ataque tipo o Palmeiras, que eu sempre falo há anos, que o contra-ataque do Palmeiras é nível de Premier League. Enfim, cara, que bom que ele está vendo isso. Que bom que ele botou o, que bom que ele botou o, hoje o Bastos, que ele sinalizou, eu já vi que o meu zagueiro aqui é lento, eu preciso, que é o Mar Lento, é o Barbosa, eu vou tirar. Enfim, mas é isso, cara, a gente não tem um time para as festas, para o jogo que ele quer fazer, como o jogo que o John pediu que ele fizesse. Quando ele vem na imprensa e diz uma declaração dessa, primeiro que não tem diretor de futebol, porque se tem diretor de futebol eu ia falar com ele. Não, diretor de futebol não tem desde que foi constituído a SAC, nunca teve. Para mim o Mazuco não conta, Mazuco e nada para mim é a mesma coisa. Já falei várias vezes aqui, eu tenho certeza que assistiu o jogo lá do Mazuco e ele vai me perguntar o Sérvio, por que que não toca a bola com o cara de amarelo aí? Tenho certeza, eu aposto 10 pratas com qualquer um aí que ele vai me perguntar isso. Se você está jogando com um esquema desse e você tem hoje o Bastos, o Bastos sentiu cãibra, saiu do jogo com cãibra, o Marçal saiu no primeiro tempo cansado, o Jefinho morto, não podia nem ter virado o segundo tempo, o Tiquinho sentiu barbaridade, todo mundo, o time todo cansado, o problema não está na preparação física. Hoje será que, ou ele imagina que vai ter um preparador físico dele, sei lá, o preparador físico dele vai dar uma condição física tal que vai conseguir obedecer o esquema dele. Será que é isso que ele quer dizer? Porque, cara, se você chega num clube e o preparador físico faz um relatório para você e você está vendo que o cara está extremamente cansado, você justamente tem que alinhar, acertar as suas linhas para que você não provoque mais ainda esse tipo de coisa. porque aí você câmbio no Bastos, o Marçal sai no intervalo, aí o Marçal entrou, saiu, entrou o Hugo. Aí na lateral direita diz, e se o Matheus Ponte sente? Quem é que entra? O Matheus Ponte não tem reserva. O Uruguai não veio de novo, o Damian não veio de novo, não veio para o jogo. Não tem nada a ver mais com suspensão, não. Está machucado, não sei o que é. Não veio, só tinha Matheus Ponte, ia ter que botar o Tietchan improvisado ou outro jogador improvisado. Então, se você está numa situação dessa, como é que você vai para dentro do jogo? Colocando, eu estava vendo aqui na live, entrou um cruzeirense aqui e falou, pessoal, o time do Botafogo jogou bem, botou muita pressão no cruzeiro. Irmão, cruzeirense, vou falar para você, era o jogo mais fácil. Se a gente tem qualquer outro técnico que não fosse o Arthur Jorge hoje, vocês dificilmente iam estar comemorando sequer um empate. Vocês iam estar muito bravos hoje, porque, cara, hoje, se o Botafogo com as linhas de ataque que ele tem, se ele baixa um pouquinho a linha e pega vocês no contra-ataque, é vitória. É vitória. Você vê que mesmo com esse time de linha alta, louco, que ele jogando esse esquema suicida, muitas vezes ele levou. Nós tivemos chance aí, nós perdemos gol no início do segundo tempo. O menino lá, o Jefim, podia ter feito o gol antes de sair aquilo ali. Então, quer dizer, cara, é uma coisa que você vê, essas coisas que a gente está falando do teste, dessas coisas, são coisas que a gente imaginava que não fosse acontecer. Uma chegada do treinador, como o Sérgio falou, ninguém jogou na altitude da maneira que ele jogou. Nenhum clube, cara. Seleção Brasileira não joga, Flamengo não joga, Palmeiras não joga, Inter, Galo, ninguém joga, pô. Como é que o cara, chegando no clube, fala assim, meu irmão, eu vou jogar pra cima com quatro atacantes. Como? Quem é que vai falar isso? Não tem ninguém lá, velho, isso aí é coisa de várzea, o cara tá na cabeça dele e sai jogando. Então, assim, nós vamos pra uma reta, agora, quinto jogo, o jogo é quinta, viu, Sérgio? Próximo jogo, Atlético-Gonense, é quinta-feira. Então vai ter mais um dia aí pra dar uma ajustada. Eu espero que ele entenda que ele não vai conseguir resolver o problema de preparação física do Botafogo. Não tem como. Preparação física, você não se resolve jogando de quinta a domingo, quarta a domingo. Você não resolve o problema de treinar esquema tático quarta a domingo. Então eu espero que ele venha na seguinte cabeça, na seguinte ideia. Os reforços não vão chegar agora. O Alan só chega no meio do ano. O Alan só chega no meio do ano. O Igor Jesus só chega no meio do ano. Uma outra contratação no meio do ano. Então o que ele vai ter que fazer? Eu preciso realinhar a minha ideia. Eu tenho que realinhar minhas ideias aqui, cara. Se isso não acontecer, nós não vamos sair desse bafafá que a gente vai estar aí. Porque nós vamos pegar clubes muito mais objetivos que o Cruzeiro é. Eu não vou falar de Flamengo e Palmeiras, não. Atletas paranaenses a gente não ganha. Você não ganha do atletas paranaenses. Você fizer esse jogo com o Fluminense, você toma de três. Se você fizer esse jogo louco com o Fluminense, a gente toma de três. Porque o Fluminense tem muito mais categoria e técnica do que o Cruzeiro hoje. Então você não vai ganhar do Fluminense. Você não vai ganhar do Inter. Você não vai ganhar do Inter. Você não vai ganhar do Grêmio. Você hoje com o Cruzeiro, se o Alexandre... O Fluminense ele vai se ferrar com... Eu diria que hoje o Fluminense... Ele não ganha do Fluminense, não serve. Com essa linha alta ele não ganha do Fluminense, não. Com essa linha alta ele vai trocar... Ele trocando direto com o Fluminense... Mas a questão do Fluminense, cara, a dificuldade que o Fluminense tem com times que jogam, que tem uma transição aguda. Porque, por exemplo, a vitória de 2x0 em cima do Fluminense no segundo turno do ano passado que foi a primeira do Lúcio Flávio... Cara, a gente fez dois gols de transição, de contra-ataque. Mas a gente não jogou bem fechado naquele jogo. Tanto que... Eu sempre cito aqui que tem um grupo de WhatsApp que é alguém que está dentro da SAF, é o Pian que há pouco tempo fez uma entrevista no DEP que eu vi que deu, sei lá, 25 mil pessoas, enfim, já fez várias lives com a gente que a gente estava de Portugal. Tem um CEO de uma SAF, tem o Fabiano Bandeira, enfim. Cara, o livro é muito high. É muito high. Muito high. No jogo com o Fluminense a gente estava comentando como o time estava exposto. A gente ganhou 2x0. Porque a grande questão, cara, é que para o torcedor, o torcedor é resultadista. O time ganhou, jogou bem. O time perdeu, jogou mal. Às vezes você... Você pode ganhar jogando bem, você pode ganhar jogando mal, como você pode perder jogando bem e perder jogando mal. Aquelas duas vitórias do... Aquelas duas vitórias iniciais do Lúcio Flávio, quem diria que aquela vitória em cima do América Mineiro seria a última que nós veríamos naquele campeonato? Cara, sempre falo aqui, foram 24 chutes a 6 para a América. XG, a expectativa de gol foi 3x1 para a América. E essa partida com o Fluminense, que a gente ganhou 2x0, em dois gols de contra-ataque, a gente jogou mal. O Fluminense teve chance pra caramba de finalização. Só que, animicamente, o Fluminense já estava com a cabeça na final da Libertadores quando a gente disputou aquela partida. Ele já tinha o passado para a final. O que eu quero dizer, meu amigo, é que eu acho que o Fluminense, por o Fluminense ter problema de transição, um gol como a gente... O primeiro gol que a gente fez hoje perfeitamente pode fazer no Fluminense. O problema é que o Botafogo agora é isso. Você tem que fazer três gols no mínimo porque você vai tomar dois. No mínimo, você vai tomar dois. Acho que talvez o número de gols tranquilo do Botafogo seja fazer quatro. Porque, sei lá, dois, três, a gente vai tomar. O esquema é muito louco. Você sabe quem foi o culpado da derrota hoje? Se o zagueiro não é expulso, se o zagueiro não é expulso, a gente já tinha tomado dois a um. Mas se o... Vou voltar um pouco antes. Aquela bola ali é a posição exatamente... O segundo gol do Cruzeiro sai o gol porque o zagueiro tinha saído do basto. A gente estava sem o zagueiro. E o Alexandre Barbosa não tinha entrado. Alex, como é que é aquele cara? Alex Barbosa? Como é que é o zagueiro? Barbosa. Barbosa. Ele ainda não tinha entrado. E quando ele entra, ele é expulso. Então, é... Nesse grupo que eu citei, cara, teve gente defendendo que era pra amarelo e tal, cara. Eu achei muito falta pra expulsão. Não, não, não. Expulsão direta. Esse cara é louco. Esse cara é maluco. E um lance... Eu achei muito falta pra expulsão, cara. O Juiz já tinha parado o lance favorável a gente. Era falta favorável pra gente. E esse maluco veio lá de trás e deu uma entrada criminosa que era pra ser expulso. Então, assim, mesmo a gente jogando... Viu, Cruzeirense? Infelizmente, eu vou dar essa notícia pra você. O teu time tá no balaio de basto. O Botafogo hoje, se ele não fica com 10, o basto não saísse ali naquela hora, nós ficamos com 10 mesmo sem ser expulso. O basto sai de campo e não entra o outro. Eu acho que nós não levaríamos aquele gol e a gente não perderia o jogo. Agora, quando a gente jogar com a maioria desses times da Série A, com esse esquema que a gente tá jogando, a gente não vai ganhar. Porque a gente vai levar gol. Campeonato Brasileiro, você não se recupera. Não é assim, você toma um e faz dois. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eles vão ter que ver. Sabe o que vai acontecer? O Arthur Jorge vai ter que ver isso na prática. Ele já ouviu falar, mas ele ainda não tá vivendo. Então, ele acha que o problema hoje tá na preparação física do Botafogo, segundo a declaração dele. Por quê? Porque ele acha que o time não tá preparado fisicamente o suficiente pra jogar com uma linha lá em cima e fazer as coberturas suficientes que tem que fazer e as coberturas e as triangulações, aquele troço todo. Mas isso aí, Gerson, eu vejo uma coisa positiva. Eu vou citar aqui de novo uma coisa que eu cito várias vezes em lives. O que eu falo? Tem 134 pessoas aqui e 60 estão caindo de paraquedas no canal. Enfim, nunca conheceram. Quando eu botei mil patas no bolso em City versus Fluminense, porque aí o Marcelão, você já fez a divertida meselíptica que é o nosso debate dos times de calhão que estão na segunda-feira de 19h30? Fala não, mas é porque o Fluminense estava no meio, no final de temporada e o cara, esquece. Eu tenho citado aqui com o João Gomes na semana que o Brasil fez a amizade com a Inglaterra e declarou e o Luiz Carlos Júnior falou na transmissão que assistiu pelo Sport TV que quando eu cheguei na Premier League tirava a minha bola como se fosse de criança. Cara, esse cara, ele estava jogando o Arthur Jorge ele estava jogando com o Braga ele jogou duas partidas com o Real Madrid na fase de grupos jogando pra cima. Cara, assim, para o Braga jogar de igual pro igual com o Real Madrid ele tão preparo físico que o time dele se chegar aqui vai dar banho em todo mundo. é bom ele identificar isso porque pra mim a impressão que me dava é que outros técnicos chegavam aqui e não percebiam que o nível físico é outro. Tá certo? Ele ter essa preocupação pra mim é uma coisa positiva ou seja, ele vai exigir que o nosso nível de preparo físico melhore. a grande questão como o meu amigo Gersão tem falado em toda live que a gente faz agora é quarta domingo quarta domingo quarta domingo como você dá o condicionamento pra esses caras agora. Mas que bom que alguém olhou e falou cara, esse time aqui com o Eduardo Chiquinho Marlon eu adoro o Marlon Tietê Tietê me conta o Marçal que pô na Champions League 2015-2016 nas quartas de final jogando como se não for memória como terceiro zagueiro numa linha de três contra o Manchester City o Lyon acho que foi Champions 2015-2016 o Lyon eliminou o City eu vi esse jogo Marçal jogou pra cacete cara mas a gente tá falando sei lá daqui a pouco vai ser quase 10 anos atrás esse cara não tem mais o nível de intensidade física pro jogo que o Arthur Jorge quer nesse aspecto eu acho muito legal cara, deixa eu só dar uma passadinha rápida no chat Darlene eu entendo que tudo que a gente falou aqui responde o que você falou o americano não sabe investir em futebol e é isso no meu humilde entender ele não consegue ele não consegue entender ele não consegue ver isso que a gente acabou de falar aqui o que eu acabei de falar aqui a diferença de intensidade física entender que ele não pode comparar o futebol americano com o nosso futebol como é incomparável comparar o nosso futebol com o que a gente vê na Premier League aliás me corrigiram no chat que eu vi depois hoje quem ganhou foi o Aston Villa e eu fiquei muito perto da vida eu botei 50 reais nesses jogos as minhas apostas são sempre combinadas tipo vai ter mais de era vai ter mais de três escanteios para o Arsenal o Aston Villa vai ter mais de um escanteio ou seja tem que ter dois teriam 4.5 tipos de meta enfim e eu botei algumas coisas que iam acontecer finalização do Saka finalização finalização do 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 Jorge Jesus finalização do Harvard enfim eu botei algumas coisas assim eu fiz um combinado de oito de oito coisas que eram muito fáceis de dar cara quando chegou uns onze minutos eu botei 50 pra ganhar 250 e a Beth falou te dou 41 pra encerrar com o Aston Villa não tinha tido um escanteio no jogo nenhum e eu eu gosto de fazer essas apostas múltiples justamente por causa disso chega algum momento cara que você vê que não vai dar e você botou 50 ele tá te pagando 150 uma aposta 250 tu vai lá e encerra né e normalmente no teu filho aquilo acaba não acontecendo mesmo você ganha um dinheiro que você não deixaria cara eu tirei bicho em 30 segundos o Aston Villa deu dois escanteios cara fiquei pé da vida com isso mas eu acabei trocando realmente eu vi tanto a derrota do Liverpool para o Crystal Palace que jogou pra caramba jogou muito bem como vi a derrota do Aston para o Aston Villa eu confundi eu peço desculpa pra vocês mas é assim também assim como tem muitas apostas que eu boto o dinheiro que eu perdi no final é sair ou é levar todinho mas acontece sempre o final de semana é positivo sempre no City sempre no Aston sempre no Liverpool que é o mesmo padrão vai ter um X escanteio X metas X finalizações o Salah vai dar um chute no gol sempre o Raul vai dar um chute no gol sempre enfim aí vai Jovaldo Jesus João Almeida qual a chance do Gatito perder a vaga pro John Pedro Gé várias mensagens aqui tomamos três gols do time fraco do Cruzeiro ele falou que também ele que foi o primeiro em me corrigir João Almeida também o Felipe mas como ele libera um zagueiro já formado como conheça não falei que ele é bom nem ruim entrar um zagueiro que não está pronto com o Alter Felipe a ideia lá a narrativa é que a culpa foi dos jogadores Ricardo Fernandes teve gente que comemorou a contratação desse pardal português o alto poderia ser bem-vindo enfim várias mensagens aqui do Ricardo Fernandes Felipe Pedro Gé João Almeida Gerson serve-se no meio do ano o Tex não der as peças com o Arthur Jorge vai pedir vocês acham que o Arthur Jorge vai pedir pra sair ou vai baixar as linhas igual o Castro fez irmão pagaram três milhões de euros pra esse cara de luva cara enfim eu falo assim eu gosto da ideia de você trazer um cara eu penso que a longo prazo tem muita chance de dar certo e você vai corrigir as peças você vai contratar as peças com o tempo de jogo já está vendo mas cara três milhões de euros assim tem multa recisória também pois é lógico ele não vai botar três milhões de euros sem botar uma multa pesada pro cara mas enfim eu penso que a médio e longo prazo a gente pode ter uma esperança a curto prazo vocês viram insisto o John demite o Thiago Nunes quando ele viu o Thiago Nunes jogando contra o Poderoso Aurora na altitude com linha baixa e ficou pé da vida ele foi contratado pra jogar com linha alta ele foi contratado contratado pra fazer um jogo bonito não importa se esse omelete não tem os ovos ele quer pronto e acabou ele pagou três milhões de dinheiros no cara já falamos isso aqui hoje falamos na última live da Libertadores tá certo todo o clube avisou sobre que era jogar na altitude o cara foi lá e jogou o Thiago Nunes jogou daqui linha alta zagueiro lento quatro caras por dentro zagueiros dando amplitude dane-se eles não ouviram o departamento técnico porque o dono do clube falou que tinha que jogar de um outro jeito o dono do clube falou pro cara que não gostou como se jogou com a Aurora na altitude ou seja não importa o que a fisiologia o lado científico fala sobre jogar na altitude dane-se dane-se seleção brasileira com linha baixa e dando a bola e indo só na boa gente na altitude o adversário vai ter muito mais preparo físico do que você se o time ficar exposto e um zagueiro ficar no mano a mano o cara vai passar em todas como adulto contra uma criança como você se protege jogando com linha baixa e linhas compactas você vai ganhar na boa e você vai ganhar na sua melhor capacidade técnica o dono falou não eu quero que jogue assim então meus amigos a gente vai continuar jogando assim e uma coisa é certa não vai acontecer que depois de um ano o Castro viu não tenho peças pra isso eu diria até meu amigo Gerson que hoje ele até tem peças muito mais técnicas pra fazer um jogo propositivo um jogo mais mistoso do que você fazer no passado mesmo assim ele não tem todas as peças depois de um ano ele não vai mudar é muito claro o recado eu quero que jogue dessa forma ele contrata o Laje e fala isso eu digo pra vocês de cadeira ele falou isso eu não gosto como a gente jogou naquele jogo com o Grêmio jogou feio ele quer que jogue bonito e dane-se enfim não tem jeito o João pra ele trabalha de longo prazo o Felipe é uma frustração o João Moreira Salles não ter comprado o Botafogo tem mensagem do João Almeida Ricardo Fernandes Carlos Gurgel Luiz Felipe Soares eu vi 92 e me dói assim com 99 cara na foto que você tem aí parece você bem jovem eu não diria que você viu 92 cara eu tinha 23 anos de idade e fui nos dois jogos 99 tava com o meu filho de Ricardo na época com 5 anos de idade na arquibancada enfim que bom que ele não tinha tanta assim noção do que tava acontecendo o Romualdo fora português pardal o Gelson Lemos enquanto Hugo vestiu nossa camisa não iria mais ao estádio o Fabiano Paiva nosso grande amigo Fabiano Paiva que faz a mesa elíptica às segundas-feiras elogiando o Frank o Gelson gostaria de saber que é um gênio de indicar um zagueiro pra contratação ao qual seu time foi rebaixado e ser scout o cara é zagueiro de um time que foi rebaixado Gelson eu já respondi isso aqui hoje e vou responder pra você de novo pra vocês não tem problema nenhum então vamos lá o Flamengo pagou 63 milhões de reais no Léo Ortiz então vamos repetir vamos repetir vamos repetir assim bem devagar o Flamengo pagou 63 milhões de reais no Léo Ortiz nós pagamos 100 milhões no atacante eles pagaram eu vou repetir 63 milhões de reais na hora que eu confundi sobre Arsenal e Crystal Palace na verdade o Crystal Palace venceu o Liverpool e o Aston Villa venceu o Arsenal foi pra comentar que o lateral direito do Crystal Palace é o lateral direito titular da seleção colombiana eu dou um pirulito para quem adivinhar qual foi dos clubes do grupo quem matei a América do Sul foi o nosso scout que botou o lateral direito da seleção colombiana no Crystal Palace por quê? porque o nível de investimento não é pra Botafogo o nível de investimento é pra Crystal Palace então o Joe fala agora nós seremos times que seremos um time prioritário na América do Sul o cara ele vai sair lá da da Europa e vai querer jogar no Botafogo olha o recado tá passando pra torcida mas lá dentro é amigo eu quero que você contrate um zagueiro rápido por por x não vai rolar meus amigos assim eu sou amigasso de uma pessoa que tá dentro do scout do Botafogo assim o nosso departamento de scout é o melhor departamento de scout do Brasil você vê quantas pessoas trabalham no Flamengo no Atlético de Comunidade no Palmeiras a nossa estrutura dá de 10 o problema é o seguinte bicho eu contrato um departamento caro um departamento tecnicamente bom e baixo o teto do orçamento aí pelo preço que o John falou vocês podem contratar x não vai contratar o Léo Ortiz eu vou botar de novo aqui vou botar aqui de novo tá o Léo Ortiz o Flamengo pagou 63 milhões de reais era simples o John ah hoje nesse momento eu vi que a contratação do Luiz Henrique foi uma coisa errada por quê por quê é é é Gerson acho que fica muito nítido cara que o cara não tá nem pra lá no Brasil o cara não tem motivação ele já tá pensando se ele vai pro Lyon você vai pro Crystal Palace esse cara esse cara tava jogando muita bola no Betis eu preferia mil vezes na boa porque a gente a gente tem o Jefinho a gente tem o Savarino a gente tem o Junior Santos tá certo a gente tem outras peças e tinha o Vitor Sá pra quê é liberal o Vitor Sá né um tecnicamente tecnicamente falando né é tecnicamente falando é o melhor extremo que a gente tinha eu podia pagar 63 milhões por exemplo pro Leor Ortiz eu paguei 100 milhões numa peça que eu já tenho enfim o que mais o Botafogo tem no elenco é extremo o Frank alguém pode explicar por que o Botafogo tomou a virada Frank é muito simples linhas 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 hoje foi nem linha alta foi uma linha média com os zagueiros lentos o 4 saída do Marlon ficou mais exposto ainda no meio e dos 4 atacantes jogando por dentro com os laterais tendo que ir na frente e voltar você não tem peças pra fazer o que o Arthur Jorge faz tá certo Gelson agora você pensa no sistema defensivo com esse time aqui Marcelo Goi Rodney Mina Júnior Alonso Juninho Capixaba não gastaria 100 milhões pra montar esse sistema defensivo show Estexon Fonfarrão Cruzeirense pessoal boa noite Botafogo jogou bem show Felipe botando outra mensagem aqui Raul e Tomelo o Barbosa vai ficar só nessa expulsão não tem nenhuma qualidade o Frank pedindo pra deixar o Arthur Jorge trabalhar e gente eu continuo insistindo que a longo prazo não tem por que o Arthur Jorge não dar certo tá mas a curto prazo a gente não tem as peças com o modelo de jogo dele ponto e ele não vai deixar de mudar e não vai deixar de jogar assim porque a orientação dele foi contratado pra isso eu não tenho o TOTABIA com os laterais do Felipe Rezende Pedro espero que ele tá foquinho pro texto e tem mensagem do Railto tem mensagem do Romário botei aqui uma que eu peço pra vocês encarecidamente tem 140 pessoas 145 pessoas aqui tá é já que vamos tentar mostrar uma outra tela aqui vamos botar aqui o Google Fotos não é papinho tá não é papinho vamos fazer aqui uma apresentação comparar a tela apresentar compartilhar a tela eu quero mostrar uma coisa pra vocês fica aí fica aí não fica aí fica aí que eu quero mostrar uma coisa pra vocês tá quero mostrar uma coisa pra vocês eu tenho que conseguir conseguir aqui tô no Google Fotos na minha ontem no show da Marina Lima noites cariocas é tudo de bom meus amigos eu quero mostrar uma outra coisa aqui pra vocês tá que tá numa coisa recente aqui minha aqui isso que eu queria mostrar pra vocês tá ano passado o Botafogo 968 que é o meu time pessoal fez 2936 pontos o Live Gol de Cabeça o time da Live 2968 o Pardel eu botei porque eu gosto dele mas assim alternativo do Betinho 2600 dica extra do Betinho 2600 bom de bola e viola 2600 Camilo Jogader 2600 Afico 2600 Caso Cartoleiros 2598 ou seja cara assim eu é que ano passado foi fora da curva ano passado eu botei 300 e 400 pontos a mais que todos os canais com mais de 300 mil 500 mil membros inscritos tá isso acontece há anos no mínimo eu fico 200 pontos no final do campeonato na frente desses caras todos então se você é cartoleiro eu te convido pra você assistir minhas lives de cartola tá eu tava com o Canóbio eu botei o Matheus Pereira por exemplo de capitão aquele seu contundido mas vocês já vão entender acho que quem viu o jogo hoje entendeu como eu botei o Matheus Pereira de capitão não precisa explicar muito não e tirei o Pedro que era um jogo horroroso fazer gol de pênalti por que tem tanto gol de pênalti do Flamengo ninguém Gerson me explica aí assim o Pedro tava fazendo porra nenhuma até ter o pênalti no final jogo dificílimo enfim por favor me ajudem a divulgar as lives do canal tá certo assim o que a gente faz é completamente diferenciado do que os caras fazem a gente explica isso com o ponto olha o Botafogo pelo que jogou na altitude vai estar todo aberto o Matheus Pereira pra mim é o melhor 10 do futebol brasileiro se botar no Flamengo no Palmeiras esse cara voa tá certo então a gente olha todo mundo tá de perda de capitão porque esses canais todos é é referendam e pô o jogo era horrível era contra o time de Jair Ventura o cara tinha que fazer 8.1 pra ficar no 0x0 pra começar a pontuar tá certo enfim por favor me ajudem nisso aí vou deixar até essa mensagem em branco tá então você joga cartola você vai descobrir vai dizer putz olha o time que o Sérgio fez vão lá na comunidade e ver o time da live tá olha o time que o Sérgio fez putz grilo né pô eu não vou passar pros outros vou ficar pra mim legal você que não joga cartola recomenda aí por favor você que não joga eu quero que você eu quero te pedir já que você gosta do nosso conteúdo pra você recomendar a live de cartola dos seus amigos que jogam tá bom é o Raio eu tô pedindo pra pra chamar o Lucha o Romário o Fábio Matias tinha que falar com ele esse esquema aí não dá não rapaz sim cara o Fábio recuou as linhas ele recuou as linhas ele barrou o Tietchê enfim outra mensagem do Ricardo Fernandes o Cruzeirense dizendo eu sei o Zag do Cruzeiro aberto é só ir Jorge Luiz o Botafogo não vence o jogo de Brasileiro desde a rodada 27 são 12 jogos sem vitória regional de esquematagem do Arthur é suicida Luiz Felipe Soares é isso é isso deixar o técnico trabalhar agora só no gesto paciência é isso o Maurílio Campos concorda comigo aí ou muda esse esquema suicida vamos para o buraco Pedro se ele baixar as linhas ele é capaz do técnico demiti-lo demiti-lo vai pela multa mas é isso ele foi contratado no país outra mensagem do Jorge Luiz aqui que é membro do canal a gente bota mensagem em destaque o Dominec jogou a 5 com o Del Valle eu vou 5 a 0 Mazuca é um 0 à esquerda não que é isso cara o Mazuca é 0,0000001 à esquerda mas pô 0 à esquerda como seja exagerado mensagem do Pedro Gé Wagner Fernandes fogo na rede até de Goianiense de Jair Ventura de que as passagens vai estacionar o caminhão no gol e meu amigo fogo da rede meu amigo deu branco que é Daniel a gente troca mensagem pra caramba tanto tempo sem comer tanto tempo fazendo live o tipo até começa a falhar é isso por isso que na minha live do Cartola eu ri e todos os grandes canais disseram que o Pedro tinha que que precisa que custa 15 e que tinha só ia valorizar a partir de 8.1 e se não faz gol não valoriza estavam recomendando olha eu que jogo apostado direto eu não aposto em bet em gol do Rala ontem eu ganhei um belo dinheiro apostar no City tudo que eu fiz bateu né dois chutes a gol do Rala foram os dois gols enfim sempre vai fazer gol eu não sei nem o Rala não aposta a fazer gol quanto mais o Pedro enfim é isso por quê? porque era um atlete guaniense do Jair Ventura tá quem conhece o Jair Ventura não aposta em atacante no Cartola contra o Jair Ventura esse é Flórida Reginaldo Simas esse esquema tático sem conhecer ou ele é profundamente só confirma interferência do texto ou perfeito Josimar gatito alta não dá meu Deus Pedro Gé respondendo aqui a galera Romário Lennon não temos elenco de qualidade temos para linhas baixas reativos no ano passado temos elenco até melhor do que fez aquilo ele time do Botafogo é nível de série B time mediano tem 2 a 3 jogadores bons não querido amigo dá esse elenco na mão do Luiz Felipe Scolari desse elenco na mão do Mano Menezes desse elenco na mão do Tite desse cara dá esse elenco no mundo de monte de gente roda a fala Sérgio deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci eu queria falar isso aí desde a outra live vocês já viram o Bragantino jogando eu acho que todo mundo queria o Caixinha aqui no Botafogo e também na minha live de Cartola eu falei cara não vá com o jogador do Fluminense que o Bragantino faz pressão na bola o tempo todo o Fluminense não sabe jogar com o time que faz pressão continua se você olhar o plantel do Bragantino montado com Caixinha você já viu o nível de jogadores são jogadores velozes o Caixinha ele joga ele joga de uma maneira em certo ponto meio que propositivo bem mais o esquema do Caixinha Caixinha pressão na bola o tempo todo recuperou reto para o gol mal comparando é um Liverpool então mas ele tem peças se você pegar o Bragantino ele deve ser a menor faixa etária da série A você não contrata Diego Hernandes você não contrata o Ceguavinha o time do Bragantino é só de Galalau é de homem o Red Bull são essas coisas que a gente tem falado aqui que a gente não vê no Red Bull ter esse tipo de problema no Red Bull eles tem um jogador jovem e de imposição física então o Caixinha permite o Caixinha fazer esse esquema agora se você traz o Caixinha para o Botafogo nós vamos ter o mesmo problema que a gente vai ter com o Arthur Jorge nesse grupo de WhatsApp que eu cito sempre aqui a gente discute várias vezes não adianta trazer o Caixinha ou o Voivoda assim Cudê Caixinha Voivoda são estilos de jogo muito parecidos e alta intensidade física pressão na bola o tempo todo assim decisões rápidas verticalidade em busca do gol não é nada de tic-tac do Diniz são times retos mas cara a gente já falou aqui nessa live eu afirmo se eu fosse o Inter largava a Sula ficava só no Brasileiro enquanto os outros times vão botar a reserva de Libertadores etc e ganhava cara um time para mim tem para ser campeão mas deixa eu matar aqui o chat tem tem 25 minutos de chat mensagem do Maurílio Ricardo Fernandes do Pedro Gé do Lennon Reginaldo Simans cara gente tem mensagens aí de vocês que eu não concordo que não tem time a gente não tem a gente a gente pode ser com o Arthur Jorge com o tempo com todas as deficiências da zaga etc ele consiga ajustar o time mas futebol é muito complexo gente é muito complexo time a gente tem pra caramba eu afirmo qualquer técnico reativo que pegue esse time pra fazer esse time jogar Reginaldo Pedro Gé Railton Ivan Macedo Raimar Júnior cara sentindo sentindo falta sua irmão entra aqui no meu e-mail no meu Instagram você já foi membro do canal é porque eu ainda vou fazer o novo plano de membros tá tudo por conta corrente sentindo sua falta aí mensagem do do Lennon do Gelson Lemos do Edi Lopes do do Botafogo evita qualquer um com a sua sida de bola retarda o jogo teve momentos que pegou a bola e tinha a opção de ser no contra-ataque quando estava 2x2 por fim deu o chutão e que saiu o gol Reginaldo Simas deixando mensagem ali Lopes Ciro Acioli Leman Ricardo Fernandes Pedro Gé outra do Raimar Saulo Ricardo Fernandes aí o Tomelo Jorge Luiz a gente dá um desconto aquele elemento do canal tá certo a gente tem mais ou menos 110 membros através de conta corrente eu vou fazer de novo um plano para fazer um cartão de crédito do YouTube eu particularmente prefiro até fazer através da conta porque aí é tudo meu e a gestão é muito melhor o membro sai lá do YouTube e ele não te avisa correto você fica batendo o que estava na tua planilha e com quem saiu é horrível Jorge Luiz o trabalho que se iniciou no jogo segundo turno de 22 acabou contra o Santos em 23 com o Laje Arthur Jorge vai ter que começar do zero em pleno BR SAF com visão noventista ele era para ter vindo em janeiro é isso muito bom o teu comentário Jorge Pedro Genaari Anivaldo boa noite não acho o técnico mal precisa de tempo irmão Pastor Pedro Eli Lopes outra vez o Jorge Luiz é membro vamos dar aqui uma moral para os membros do canal ganhar sofrido com 2x0 em Porto Alegre sendo bobageado pelo Grêmio e foi criticado pelo Texla mas é para ele abrir a porcaria da carteira e garantir o título depois se preocupar com o Botafogo quem não concordaria 121 pessoas online eu acho das 121 131 concordaram com você querido Reginaldo Simas na área Lennon Railton Pedro Gé Jorge Luiz outra do Jorge Luiz que é membro Jorge eu vou dar uma segurada para as próximas mensagens aqui cara para tocar aqui a live 2 horas e 34 o Capo está voando fisicamente Gardena e Curitiba vai ser osso até para Flamengo e Palmeiras Pedro Gé na área Ivo Castro Felipe Figueiredo Hugo não é jogador vocês acham que ele é jogador? eu penso Felipe que ele dos quatro laterais é o melhor mas a gente não tem um esquema que o proteja eu vou insistir com linhas baixas com duas linhas compactas jogando de contra-ataque todos os laterais serviam especialmente o Hugo a questão é de você jogar de acordo com as características jogadoras que você tem outras mensagens do Pastor Lennon Reginaldo Simas Jorge Luiz iFood Alter Máfia Azul Barreira Botafogo bom ok Máfia Jorge Luiz Rápio Barbosa Pedro Gé no mapa de calor do Luiz Henrique ele recompõe pra caramba aqui aqui ele sem a bola é patético perfeito Olavo Huck da Silva acompanha muitos anos o canal Boa Noite Sérvia que zaga horrorosa Jorge Luiz Cruzeiro foi eliminado nas duas semifinais dos nossos brasileiros Ivo Castro Luiz Henrique jogador comum tratado como craque não acho não cara eu acho que simplesmente foi uma foi um erro estratégico você trazer um cara e dizer assim você vai jogar no Brasil e depois você vai pro Cristópolis ou você vai pro Lyon tá é questão de motivação Jorge Luiz Rafael Gonçalves Jeff Inundar Lennon Olavo Huck 21h32 aqui faltam 12 minutos aqui de live é o Raul Tomelo Pedro Gé Oswaldo Meira Silva Felipe Rezende Mendonça 3 pontos Minas Gerais eu falei isso aqui também Miseric é uma compra burra é ah cara falta de respeito eu não gosto não tá pronto a gente banhe o Máfia Azul aqui do pode entrar à vontade gente quantas vezes a Guizinha que entrou aqui o canal eu falo de Premier League eu falo de Champions League eu falo de Cartola a gente já fez live pós-jogo de seleção brasileira a gente tem a mesa elíptica uma 19h30 que são os 4 grandes pô mas a gente se goza papo de bar mas com respeito o cara entra aqui pra ficar vacalhando a gente banhe esse cara nunca mais vai acessar o canal Gol de Cabeça com honra Jorge Luiz Pedro GF Felipe Lennon Ivo Castro o Jairo boa noite galera Gatito Ponte Barbosa Alta e Basto Hugo Mateus Sofrimento Rafael não dá Rodrigo na área na minha opinião esse clube tem que deixar de existir chega de vergonha Rodrigo a gente vai chegar a algum lugar irmão mas é tempo Nivaldo Eli Ciro Ascioli Jorge Luiz de novo na área vamos colocar aqui a mensagem dele ele é membro do canal Pedro aqui o iFood está valendo oito cartoletas sério isso Eli Lopes Débora Lana não temos Agne em laterais velozes são lentos pra mim Débora a questão dos laterais passa mais pela intensidade física Lúcia de Fátima não perco minha fé nunca show Ricardo não temos tempo não é trabalho de médio prazo cara Paulo Corrê na área Paulo Sávio Gatito é aposentado temos aqui o comandante o pastor Pedro e a última mensagem aqui Dani Lopes Gerson duas horas 37 minutos de live cara enfim daqui a pouco vai dar 3 horas eu acho que a gente poderia se despedir da galera Anivaldo como o Jefinho não dá bola pra fazer o gol foi complicado o Jefinho hoje irmão eu botei durante a live aqui várias vezes depois refei a live aí bota em duas vezes em vários momentos da live eu revi esse gol eu vou fechar aqui Gerson muito obrigado pela tua participação amigo obrigado por ter me ajudado a fazer mais essa live gol de cabeça feito pra quem pensa futebol com inteligência amanhã 19h30 a divertida mesa elíptica ou a resenha o debate dos times cariocas muita informação mas também muita gozação com respeito é como se tivesse num bar beijo fui eu sou eu eu sou eu eu sou eu eu sou eu